Bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar início agora à última aula do nosso curso, 50 anos da vitória da Unidade Popular Chilena, 50 anos da vitória de Salvador Allende. Essa última aula tem como tema o debate da experiência chilena e atualidade, Gramsci, Allende e Chaves. Nós vamos discutir um pouco um certo balanço político-teórico dessa experiência de Salvador Allende à luz da discussão das estratégias revolucionárias no século XX e também das experiências que sucederam essa da Unidade Popular no Chile. Imagino que esteja tudo ok com som, imagem, nenhuma anotação aqui na área de bate-papo. Então, nós vamos dar início à exposição. Em certa feita, entrevistando ao presidente Hugo Chaves, logo no início do seu governo, no início do século XXI, eu perguntei a ele, presidente, como o senhor compararia o processo em curso na Venezuela com a experiência de Salvador Allende? Chaves parou um pouco, pensou e disse, ambos processos, tanto Allende quanto o processo venezuelano, são marcados por serem revoluções pacíficas e institucionais. A diferença é que o processo venezuelano é pacífico, mas armado. Uma resposta sintética, mas que apontava uma diferença substancial de estratégia entre aquela conduzida por Hugo Chaves Frias na Venezuela e a orientação que seguiu Salvador Allende no Chile. A partir de reflexões as mais diversas, incluindo o balanço da própria experiência chilena, Hugo Chaves, em parte até por sua origem militar, considerava fundamental, inclusive para garantir o processo revolucionário por via institucional e pacífica que o bloco da Revolução tivesse capacidade armada de sua sódia. Em outras palavras, que a correlação de força no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, nos corpos policiais fosse favorável ao processo revolucionário, de tal sorte que as forças golpistas sempre presentes pudessem ser ilhadas e derrotadas. Se a Revolução fosse desarmada e as armas continuassem a ser um monopólio dos estamentos militares controlados pela burguesia e pelas oligarquias locais, a Revolução estaria fadada ao fracasso, como ocorrera no Chile de Salvador Allende. Essa foi uma das lições, talvez a principal lição, extraída por Hugo Chávez da experiência de Salvador Allende. Vamos discutir um pouco mais amplamente esse tema, dada a sua relevância. Para podermos discutir esse tema de uma maneira mais ampla, vamos entrar na máquina do tempo e retornar às discussões propostas pelo filósofo, teórico, líder revolucionário italiano, António Gramsci. Gramsci, como vocês sabem, e nós já tivemos aqui na ELAP a oportunidade de dar um curso a esse respeito, recentemente. Eu vejo o nome de vários de vocês, alguns frequentaram esse curso. Gramsci desenvolveu, buscou desenvolver uma orientação política, uma teoria política sobre a luta revolucionária nos países de capitalismo desenvolvido. Na busca de desenvolver essa teoria, Gramsci trabalhou com alguns conceitos fundamentais, o mais importante deles, o conceito de hegemonia. Gramsci considerava que, ao contrário do que se passara na Rússia, nos países de capitalismo mais ou menos desenvolvidos, nos países mais modernos da Europa capitalista e mesmo fora da Europa, o processo revolucionário teria outras características. Ao contrário do que ocorreram na Rússia, os processos seriam menos disruptivos e mais marcados por acumulação de forças. traduzindo, trocando em miúdos. Enquanto o processo revolucionário na Rússia foi marcado pela construção de uma força política e social que, no cenário de uma guerra mundial, conseguiu avançar e destruir o velho aparato estatal Sarissa e impor, ao cabo de alguns meses, um governo revolucionário que construiu um novo Estado num processo de fora para dentro das instituições, nos países de capitalismo desenvolvido, haveria que se passar por um longo período de acúmulo de forças nos quais a classe trabalhadora viesse a constituir um bloco histórico, outro conceito importante para Gramsci, a partir fundamentalmente da aliança entre a classe operária e o campesinato e a classe trabalhadora, além de construir essa aliança, ela devia disputar e construir previamente ao desfecho do processo revolucionário, a classe trabalhadora deveria construir sua hegemonia nas instituições do Estado e na sociedade. Seria necessário a classe trabalhadora, antes da ofensiva revolucionária, antes do enfrentamento revolucionário, buscar estabelecer maioria política nas sociedades capitalistas mais desenvolvidas, não necessariamente maioria eleitoral. Gramsci não afastava a hipótese insurreitorial, Gramsci não absolutizava e nem mesmo elencava como mais prováveis caminhos eleitorais ou institucionais, mas compreendia que seria necessária a classe trabalhadora antes de estar colocado em tela como questão imediata a tomada do poder que a classe trabalhadora teria que construir sua hegemonia no Estado e na sociedade. Teria que construir sua hegemonia política, sua hegemonia cultural, sua hegemonia moral, estabelecendo essa lógica de maioria política. Gramsci considerava que no bojo da construção dessa hegemonia a classe trabalhadora realizaria seguidos enfrentamentos contra a burguesia, buscando isolar a burguesia de todas as camadas populares, buscando atrair um setor da pequena burguesia assalariada ou mesmo dos pequenos proprietários, neutralizando certos setores mais maleáveis da burguesia italiana, isolando ao máximo possível a burguesia italiana e de tal sorte que, quando a burguesia acantonada recorresse à contra-revolução para preservar o poder do Estado, suas condições políticas, culturais e militares seriam-lhe bastante desfavoráveis, permitindo a classe trabalhadora ao responder à contra-revolução estabelecer o seu poder revolucionário sobre a sociedade. Gramsci, portanto, com a sua noção de hegemonia, de bloco histórico e de maioria política, imaginava um processo pelo qual a burguesia perderia as condições de governabilidade, se isolaria, veria seu sistema de alianças entrar em crise, veria sua própria hegemonia entrar em crise moral, crise cultural, crise econômica, de tal maneira que o embate frontal, o embate decisivo, o embate revolucionário que fosse decidir com quem ficaria o poder do Estado, que esse embate seria feito em condições nas quais a classe trabalhadora já se apresentava com plena capacidade hegemônica e a burguesia bastante enfraquecida. percebam que o pensamento de Gramsci, esse resumo aqui é importante, não era a ideia de um processo linear pela qual a burguesia fosse deixando a cena e as forças socialistas avançando, até que, em um determinado momento, a burguesia estaria tão minguada que o poder naturalmente já teria passado as mãos da classe trabalhadora e já teria se iniciado o processo de construção do socialismo em uma lógica de reformas ininterruptas que começariam dentro do sistema capitalista até que essa transição gradualmente se realizasse no rumo do socialismo. Ou seja, não era este o pensamento de Gramsci. Gramsci não herdava os paradigmas do velho pensamento social-democrata da segunda internacional. Não. para Gramsci era decisivo o momento de enfrentamento. Gramsci considerava que haveria um momento de enfrentamento revolucionário pelo qual a classe trabalhadora teria que esmagar o poder da burguesia e estabelecer seu poder de Estado. A transição do capitalismo ao socialismo em Gramsci, mesmo nos países capitalistas desenvolvidos, passava pela ruptura, passava pela ideia de revolução. Gramsci era nisso essencialmente um leninista. Concebia como ideia central na teoria política da transição do capitalismo ao socialismo a ideia de revolução, ao contrário da velha social-democracia da segunda internacional e ao contrário do que elaborariam no futuro os teóricos do chamado eurocomunismo nos anos 70 e 80 do século passado. Gramsci, no entanto, compreendia que este enfrentamento revolucionário, que esse processo disruptivo nos países capitalistas ocidentais, que a tomada do poder nos países capitalistas ocidentais deveria ser precedida pela construção da hegemonia da classe trabalhadora no Estado e na sociedade. Deveria ser precedida por uma acumulação de forças que retirasse da burguesia as condições e as ferramentas da contrarrevolução, permitindo que a classe trabalhadora tivesse condições de aplastar a contrarrevolução que fatalmente ocorreria nas condições mais favoráveis possíveis. Faço essa síntese do pensamento de Gramsci porque este raciocínio, esses paradigmas estarão muito presentes no processo chileno e também no processo venezuelano, ao qual eu também já me referi e voltarei a me referir nos próximos momentos dessa nossa conversa. Houve uma certa compreensão sobre o pensamento de Gramsci, particularmente a partir do pós-guerra, a partir do momento em que Palmiro Toliati retorna do exílio no fim da guerra, no fim do combate ao fascismo e realiza aquele processo, aquele episódio histórico que ficou conhecido como La Esvolta de Salerno, o giro de Salerno. Salerno é onde Toliati chega para uma reunião com a direção do Partido Comunista Italiano, faz um discurso e aceita apoiar um governo liderado pelos setores antifascistas da burguesia italiana separando a luta contra o fascismo e pelo estabelecimento de um governo democrático da luta pela Revolução Socialista. Toliati aceita que o Partido Comunista Italiano faça parte de um governo dirigido pela burguesia italiana, portanto, um governo que não se propunha tarefas anticapitalistas. A partir desse episódio, Palmiro Toliati desenvolveria um conceito denominado de democracia progressiva. A Itália, quando sai do fascismo, além de substituir a monarquia pela república através do plebiscito, também realiza uma assembleia constituinte que daria origem a uma das constituições mais avançadas da época, uma das constituições capitalistas mais avançadas. E Toliati passa a considerar que a transição do capitalismo ao socialismo na Itália poderia ocorrer sem alterar a constituição aprovada no pós-guerra. Poderia ocorrer pela via da constitucionalidade italiana. E essa ideia de democracia progressiva em Toliati representava a possibilidade da classe trabalhadora vir a ser majoritária na Itália dentro das instituições estabelecidas pela nova constituição. que a classe trabalhadora poderia ser não apenas maioria política mas maioria eleitoral. E por um processo eleitoral conquistar o poder executivo na Itália. E ao conquistar o poder executivo conduzir o país por uma transição ao socialismo sem que inevitavelmente ocorresse o enfrentamento revolucionário. Toliati com a inteligência que lhe era peculiar substitui a ideia da ruptura revolucionária pela ideia de rupturas revolucionárias. Esse plural não é de pouca importância. Na verdade esse plural troca a ideia de um embate revolucionário que funcionasse como um desfecho da disputa de poder entre a classe trabalhadora e a burguesia por vários momentos de tensão e confronto entre a classe trabalhadora e a burguesia confrontos esses nos quais a classe trabalhadora poderia sair vitoriosa derrotando a burguesia isolando a burguesia e criando um cenário no qual a burguesia não pudesse recorrer à contra-revolução. Um cenário no qual o processo da democracia progressiva poderia levar à hegemonia da classe trabalhadora sem um enfrentamento revolucionário pelo poder. A partir dessa ideia desenvolvida por Toliatti nós chegaríamos a uma certa compreensão de Gramsci nos anos 70 e 80 do século passado uma compreensão de Gramsci no qual a ideia de revolução simplesmente desaparecia. A ideia de hegemonia ocupava todo o terreno teórico e aquele elemento fundamental do pensamento do Gramsci da hegemonia como preparação da revolução esse pensamento desaparece na compreensão do eurocomunismo na compreensão de certos teóricos de Gramsci mundo afora o que Gramsci teria colocado de pé não seria uma atualização das ideias de Lenin aplicadas aos países capitalistas ocidentais mas se formos atentos uma espécie de reciclagem da velha socialdemocracia uma reciclagem que não significasse a renúncia à ideia de socialismo embora representasse a renúncia à ideia de revolução o pensamento de Gramsci passa a ser interpretado por determinados líderes determinados intelectuais como um processo contínuo de reformas pelo qual a hegemonia da classe trabalhadora iria se consolidar sem que necessariamente houvesse um embate revolucionário pelo poder sem que necessariamente houvesse uma revolução política compreendida por um episódio por um processo no qual as classes travam uma última batalha pelo poder uma batalha que poderia se desdobrar em insurreição e guerra civil e enfrentamento armado uma batalha na qual se decide se o poder do Estado passará as mãos à classe trabalhadora ou será preservado nas mãos da burguesia essa ideia da revolução política como capítulo final do processo de luto pela hegemonia como capítulo final dentro da estratégia de tomada de poder essa ideia do pensamento do Gramsci é desidratada e o pensamento de Gramsci passa a estar enquadrado naquela lógica da democracia progressiva de Toliath de um processo de reformas e de luta pela hegemonia que não tem como pedra angular nesta estratégia a ideia de revolução a ideia de tomada do poder a ideia de enfrentamento revolucionário com a burguesia pelo poder do Estado quando Allende é eleito no Chile essas ideias viviam seu apogeu Gramsci é editado na Itália nos anos 40 e 50 ao longo dos anos 60 na efervescência política que vivia o mundo então essas ideias de Gramsci passam a circular com enorme repercussão e essa repercussão se estenderia aos anos 70 alcançaria os anos 80 ou seja Gramsci é apropriado pelos mais distintos pensadores e líderes políticos nos anos 60 exatamente para debater os processos revolucionários nos países capitalistas centrais Gramsci é descoberto ou redescoberto em muitos países não apenas nos países capitalistas centrais mas também na periferia do sistema capitalista onde certo grau de modernidade foi alcançado como era o caso da América Latina havia as mais distintas compreensões sobre o pensamento de Gramsci havia até mesmo quem associasse Gramsci à revolução cultural chinesa fica famoso um livro nos anos 70 de uma intelectual italiana chamada Maria Antonieta Macchiocchi em que ela faz um livro Gramsci Mal tentando mostrar como a revolução cultural chinesa bebia na fonte gramsciana bebia na ideia de hegemonia que a revolução cultural chinesa não seria outra coisa que não um processo pelo qual a classe trabalhadora chinesa tentava estabelecer sua hegemonia cultural e moral para impulsionar a construção do socialismo cito isso como exemplo mas eu poderia citar a aplicação do pensamento de Gramsci nas mais distintas ocasiões e possibilidades desde as universidades americanas até o partido comunista italiano desde o partido comunista brasileiro até o partido comunista japonês e assim por diante como ocorre com o pensamento de todos os teóricos que escrevem na cadeia e portanto são obrigados em certa medida a escrever de forma cifrada para escapar da censura como ocorre com os líderes revolucionários e os teóricos revolucionários cuja obra precisa ser editada e interpretada como foi o caso de Gramsci que teve suas anotações recolhidas e editadas ou seja Gramsci não escreveu livros propriamente Gramsci escreveu milhares de notas que posteriormente foram editadas agrupadas reunidas em publicações muitas vezes essas notas foram esclarecidas foram complementadas como é próprio desse tipo de processo já com o autor dessas ideias falecido é evidente que seria normal múltiplas interpretações do pensamento do pensamento de Gramsci e é efetivamente o que veio a ocorrer com base em várias em vários paradigmas entre esses paradigmas do pensamento de Gramsci nós temos o processo chileno que entra em sua etapa decisiva com a eleição de Allende em 4 de setembro de 1970 o processo chileno ele era a expressão de uma estratégia de luta por hegemonia dentro do Estado e na sociedade quando Allende anuncia a via chilena ao socialismo que muitos denominavam de uma via democrática ao socialismo o que Allende estava afirmando junto com vários dos seus aliados na unidade popular é de que seria possível a transição do capitalismo ao socialismo no Chile sem insurreição sem guerra civil sem luta armada sem um desfecho revolucionário que implicasse no estabelecimento como ocorrera com todas as revoluções do passado sem que isso significasse o estabelecimento de uma ditadura revolucionária como ocorrera na Rússia como ocorrera na China como ocorrera em Cuba uma ditadura revolucionária como produto natural de um processo no qual a resistência da burguesia tivesse que ser aplacada a ferro e fogo lembremos que a revolução russa foi sucedida por uma sangrenta guerra civil lembremos que o processo revolucionário na China foi no curso de um enfrentamento armado interno entre na sua etapa final entre os comunistas entre os estes populares de libertação liderada por Mao Tse Tung e as tropas do Kuomintang dirigidas por Chiang Kai-shek lembremos da revolução cubana que vitoriosa tem que aplastar esmagar a resistência dos seguidores de Fulgencio Batista e assim por diante portanto a lógica do processo chileno seria a de que a transição do capitalismo ao socialismo poderia ocorrer eu vou repetir sem insurreição sem guerra civil sem luta armada e sem o estabelecimento de uma ditadura revolucionária portanto por dentro dos termos estabelecidos pela constituição chilena sem alterar os termos estabelecidos pela constituição chilena dentro da institucionalidade através do processo eleitoral aceitando inclusive certos pressupostos da democracia liberal entre esses pressupostos o da alternância no poder ou seja teoricamente o governo socialista de Salvador Allende embora conduzisse o país por uma transição do capitalismo ao socialismo a qualquer momento poderia ser derrotado substituído por um governo de qualquer dos partidos da burguesia chilena que restaurasse a velha ordem isso era o elemento principal da chamada via chilena socialista a preservação da ordem constitucional a negação do caminho da guerra civil da insurreição e da ditadura revolucionária ao contrário do que ocorrera nas anteriores experiências revolucionárias do século XX e ao contrário até mesmo do que ocorrera na revolução francesa era uma experiência original originalíssima e por isso mesmo chamou a atenção das forças de esquerda e também das forças de direita no mundo inteiro de fato colocava um problema para a direita também porque se fosse viável aquele processo pelo qual a transição do capitalismo ao socialismo ocorria dentro da ordem institucional democrática e burguesa as forças de direita o imperialismo teria um enorme problema na sua propaganda na sua narrativa como se diz hoje como é que poderia se vincular socialismo com autoritarismo se a construção do socialismo no Chile ocorresse por dentro da constituição e por dentro do regime democrático burguês estabeleceria uma sinuca de bico para o velho discurso imperialista que sempre tentou situar o socialismo pelo menos no pós-guerra no terreno do autoritarismo desmontava um elemento chave da propaganda contra a revolucionária e por isso mesmo a experiência chilena foi acompanhada pelas forças imperialistas com muito muita atenção essa foi uma das razões pelas quais o imperialismo acompanha a experiência chilena com muita atenção se fosse vitoriosa a experiência chilena de construir o socialismo sem guerra civil sem insurreição e sem uma ditadura revolucionária a compatibilidade entre socialismo e democracia ficaria provada mais do que isso ficaria comprovado que o socialismo ao contrário de se contrapor à democracia era por sua própria natureza o sistema econômico social cultural que era capaz de radicalizar a democracia de impulsioná-la para um outro patamar por isso mesmo aos olhos do imperialismo também por essa razão a experiência chilena tinha que ser derrotada tinha que ser esmagada mas as características daquela experiência obrigavam o imperialismo a fazer cálculos a operar numa situação que lhe era até então relativamente desconhecida porque não era o terreno da guerra era o terreno da disputa democrática eleitoral normal e uma disputa democrática eleitoral no qual um governo que assumia como seu objetivo a transição do capitalismo ao socialismo tinha sido vitorioso pelas urnas do ponto de vista da esquerda evidentemente também era uma novidade que tinha importante impacto nas discussões daquela época o governo Allende um governo assumidamente socialista ele não tinha sido produto de uma revolução prévia como ocorrer em Cuba por exemplo o governo Allende chegava ao comando do Estado chileno por um processo eleitoral por dentro das instituições e por dentro das instituições se propunha a implementar reformas estruturais claramente antilatifundiárias antimonopolistas e democráticas reformas que desmontavam o sistema capitalista chileno e que estabeleciam os patamares para a construção de uma economia socialista e de um Estado sob hegemonia da classe trabalhadora frente às ideias dominantes na esquerda até então ou se não dominantes naquele momento frente às ideias que haviam proliferado e sido hegemônicas nos processos revolucionários do século XX o que Allende propunha era surpreendente era intrigante era conflituoso muitos setores de esquerda consideravam que estava embutido estava embutida na estratégia chilena ao socialismo uma fortíssima ilusão de classe nós pudemos analisar nas aulas anteriores como essa estratégia sofria críticas dentro da própria esquerda chilena por parte do movimento da esquerda revolucionária da esquerda do partido socialista por exemplo não apenas a estratégia ao socialismo proposta por Allende era em grande medida ou em boa medida inspirada pelo pensamento do Gramsci como não pelos escritos mas pela experiência histórica concreta essa estratégia lindista parece ter sido iluminada por uma certa compreensão do que era o pensamento de Gramsci segundo as interpretações que passaram a vigorar dentro do próprio partido comunista italiano nos anos 60 e 70 um Gramsci no qual a hegemonia se construía sem enfrentamento revolucionário como um processo contínuo de desarme da hegemonia burguesa e de constituição da hegemonia da classe trabalhadora num processo de sucessivas rupturas no plural como toliate num processo de sucessivos enfrentamentos no plural como toliate mas sem que este processo tivesse que ser modulado pela preparação de uma batalha frontal pelo poder que derrotasse a contra-revolução burguesa quando ela tivesse a audácia quando ela ousasse levantar a cabeça se nós olharmos a história do processo chileno como nós buscamos apresentá-lo nesse curso veremos o tempo todo como o governo allende comunidade popular praticamente abdicar de quaisquer medidas que preparassem aquela coalizão de esquerda os sindicatos os movimentos populares o povo chileno para o enfrentamento à contra-revolução como se a hipótese da contra-revolução tivesse afastada como se a lógica da democracia progressiva já tivesse sido consolidada e portanto como se a questão do poder no Chile pudesse ser resolvida a partir de um presumível e implícito pacto de que nenhuma das classes sociais recorreria à luta armada a guerra civil com base nesse pressuposto o fato é que a unidade popular até o fim até o golpe de estado foi coerente com a sua estratégia foi coerente com o seu compromisso de não recorrer à guerra civil e à luta armada mas como se dizia no futebol como se diz no futebol esqueceram de combinar com os russos no caso esqueceram de combinar com a burguesia chilena a burguesia chilena não renunciou à guerra civil ao golpe de estado e à luta armada como bem demonstrou o golpe de estado o golpe militar de 11 de setembro de 1973 a unidade popular foi de Woodstock e a burguesia chilena veio de Chicago e deu no que deu a contra-revolução foi impiedosamente vitoriosa em poucas horas em que pese a unidade popular tivesse uma enorme capacidade de mobilização de massas em que pese a unidade popular tivesse 45% dos votos nacionais em recentes eleições parlamentares que tinham sido realizadas no dia 4 de março de 73 em que pese o relativo apoio internacional à experiência alémdista em que pese o caráter humanista quase poético do governo de Allende a contra-revolução esmagou aquela experiência em um tempo curto o que demonstra uma fragilidade enorme na estratégia alémdista uma enorme fragilidade na estratégia alémdista e essa é uma discussão após a derrota que teve posta para a esquerda mundial que diabos que aconteceu era tão bonito o que se propunha a transição do capitalismo ao socialismo sem guerra civil sem insurreição sem ditadura revolucionária era o encontro das velhas ideias democráticas burguesas do seu período revolucionário do século XVIII com as ideias socialistas do século XIX e XX era a confluência perfeita entre socialismo e democracia e tinha dado com os burros nada porque a burguesia chilena e o imperialismo não aceitaram dançar aquela valsa até o final interromperam a música apagaram a luz e liquidaram os que achavam que a vitrola continuava tocando isso suscitou um tremendo debate da esquerda mundial um tremendo debate basicamente com dois tipos de análise polarizando aquele debate por um lado a análise do Partido Comunista Italiano então chefiado por um quadro de grande capacidade intelectual um sucessor à altura de Toliatti um dirigente comunista secretário-geral do Partido Comunista Italiano chamado Enrico Berlinguer Berlinguer não tinha sido sucessor direto de Toliatti apenas por curiosidade para recordar vocês que já assistiram ao nosso curso do Gramsci Toliatti assume a secretaria geral do Partido Comunista Italiano no lugar do Gramsci o sucessor de Toliatti seria Luiz de Longo Luiz de Longo adoeceria por poucos anos ele dirigiu o Partido Comunista Italiano nos anos 60 e Enrico Berlinguer logo no final dos anos 60 assumiria secretaria-geral e seria secretário-geral do Partido Comunista Italiano até 1984 quando teve um derrame e morreu durante um discurso em Padova o enterro de Berlinguer foi um um dos maiores enterros da história da Europa com mais de um milhão de pessoas e foi um enterro filmado num documentário que se fez célebre por Bertolucci um dos grandes cineastas da história italiana Enrico Berlinguer frente ao golpe de Estado do Chile de 1973 compreende que o problema que havia levado a derrota ao golpe de Estado não tinha sido a leitura equivocada eventual leitura equivocada da Unidade Popular sobre a contra-revolução burguesa e a sua inevitabilidade não tinha sido a renúncia prévia à guerra civil à insurreição e à ditadura revolucionária frente à possibilidade de uma contra-revolução burguesa não Henrico Berlinguer considerava que o erro da Unidade Popular foi ter querido ir longe demais rápido demais que nas sociedades capitalistas mais desenvolvidas seja aquelas no centro do sistema por exemplo na Europa seja aquelas na periferia do sistema no caso concreto América Latina que em sociedades desse tipo com poderosas classes médias que possuem representação partidária sociedades nas quais a burguesia tem forte ascendência sobre essas camadas médias não seria possível avançar no sentido das reformas sem estabelecer um pacto com essas camadas médias e com as representações partidárias dessas camadas médias Berlinguer considerava portanto que o grande erro de Salvador Allende foi por ter querido ir rápido demais e longe demais não ter estabelecido um pacto com a democracia cristã tendo permitido que a democracia cristã se deslocasse do centro do tabuleiro político do Chile para a direita constituindo com o Partido Nacional a coalizão golpista a chamada Confederação por la Democracia que finalmente foi o polo parlamentar que apoia o golpe de Estado de 11 de setembro de 73 Henrique Berlinguer considera que teria sido estratégico e essencial indispensável um acordo da UP da esquerda com o partido que representava as camadas médias majoritariamente que era a democracia cristã que era necessário reformas menos ambiciosas em um ritmo mais lento para que pudesse ser efetivado um pacto com as forças centristas isolando a direita que o objetivo central de uma estratégia daquele tipo que dispensava a insurreição a guerra civil e a ditadura revolucionária o pressuposto para garantir o avanço de reformas sem o recurso a essas formas rupturistas o passo central seria pactar com o partido das camadas médias que no Chile era a democracia cristã e na Itália também o grande partido da burguesia italiana da democracia cristã tinha como base de massa na Itália as camadas médias embora também tivesse influência em um setor católico da classe trabalhadora italiana Henrico Berlinguer considerava que na estratégia democrática ao socialismo o elemento central não era o socialismo mas o democrático ou seja que a eficácia dessa estratégia seria um compromisso inarredável com o respeito à ordem constitucional e que portanto se fosse necessário fazer com que essa transição ao socialismo fosse mais lenta assim deveria ser feito o que não se podia abrir mão era de conduzir esse processo por dentro da via institucional e para conduzir esse processo por dentro da via institucional haveria que se estabelecer uma aliança com o centro para isolar a direita golpista porque se o centro se deslocasse no sentido da direita golpista a contra-revolução se tornaria factível e se romperia o processo democrático enterrando-se aquela estratégia proposta por Allende e na Europa proposta pelo nascente eurocomunismo liderado por Enrico Berlinguer a pedra de toque daquela estratégia era a defesa da ordem constitucional era a realização da transição dentro da ordem constitucional e para isso deveria ser constituído uma operação política que impedisse a contra-revolução repito mesmo que as custas de tornar o processo mais lento e menos profundo adia-se a perspectiva socialista mas preserva-se a via democrática Berlinguer ao analisar a experiência chilena com esta ótica propõe na Itália o chamado compromisso histórico o partido comunista italiano propõe a democracia cristã um compromisso histórico de um governo de colaboração nacional para aplicar um programa de reformas que não tinha um caráter socialista mas que eram favoráveis ao povo a classe trabalhadora a soberania nacional propõe um governo pactado entre o PC e a DC que desde o pós-guerra desde o afastamento dos comunistas do governo de Gasperi que sucede que é o primeiro governo republicano da Itália no pós-guerra o partido comunista democracia cristã que tinham sido os partidos rivais desde que os comunistas saírem do governo de Gasperi Berlinguer propunha agora que esses dois partidos estabelecessem um pacto um compromisso histórico um compromisso histórico um governo de colaboração nacional e um dos elementos centrais para essa elaboração de Henrico Berlinguer que daria corpo político ao eurocomunismo tinha sido a experiência chilena a derrota no Chile os aprendizados que Berlinguer tirava da derrota no Chile então este era um polo de compreensão da situação chilena havia um outro polo de compreensão impulsionado por vários partidos comunistas impulsionado pela análise que a direção do Partido Comunista União Soviética passa a fazer impulsionado acima de tudo pela análise de Fidel Castro de que o grande problema da estratégia além dista tinha sido exatamente a incompreensão de que a contra-revolução burguesa nos processos de transição é inevitável e de que qualquer processo revolucionário se tem diante de si esta hipótese potente da contra-revolução qualquer processo revolucionário nessas circunstâncias está obrigado a se preparar para esse enfrentamento e se preparar para esse enfrentamento significa se preparar para as hipóteses de golpe de Estado de guerra civil de insurreição e do estabelecimento de uma ditadura revolucionária para quebrar a resistência burguesa e o cerco imperialista como ocorrera com a Revolução Cubana neste polo vamos dizer assim a esquerda de crítica e experiência lendista se compreendia que Salvador além de o PC chileno parte importante do PS haviam conduzido aquele processo à luz da concepção de hegemonia mas desidratando da teoria de Gramsci o momento do enfrentamento revolucionário do enfrentamento entre revolução e contra-revolução como parte inalienável da transição do capitalismo ao socialismo além de o PC o PS teriam feito à luz destes críticos uma leitura reformista de Gramsci desidratando do pensamento de Gramsci o núcleo central da sua estratégia que era a hegemonia como etapa de acumulação de força para o embate entre revolução e contra-revolução esse era portanto o segundo polo principal da crítica e experiência lendista claro que entre o polo eurocomunista e o polo de crítica esquerda a experiência lendista nós tivemos muitas variáveis mas esses dois pensamentos expressam as críticas principais ao que havia ocorrido no Chile terminamos assim a primeira hora da nossa aula eu vou abrir para tomar uma água eu preciso tomar uma água porque a minha garganta já está seca e também para perguntas quem quiser fazer perguntas pode fazê-las pela área pode fazê-las pela área de bate-papo aqui da sala do Zoom pode fazê-las pode fazê-las na área de comentários do YouTube ou pode também pedir a palavra e usar um microfone eu vou aqui começar as perguntas que já estão postas a mim Breno como a experiência chilena influenciou a estratégia democrática e popular do PT em sua fundação a partir de 1995 é possível dizer que por outros caminhos houve também no PT uma ilusão nas possibilidades de conciliação de classes com a burguesia é uma boa pergunta do Leandro Eliel eu vou respondê-la outros que queiram fazer perguntas podem ir fazendo eu vou respondendo em seguida se eu souber responder às vezes as perguntas são feitas eu preciso perguntar aos universitários pedir ajuda às universidades vamos lá a experiência chilena Leandro teve grande peso sobre a elaboração do PT e a elaboração do PT acerca da experiência chilena foi bastante crítica e majoritariamente a elaboração do PT se alinhava com os que criticavam pela esquerda a experiência lendista se nós olharmos os documentos do PT particularmente os documentos do quinto encontro nacional realizado em 1987 nós veremos ali uma apropriação de ideias fundamentais da experiência chilena mas submetidas a um crivo bastante crítico há uma passagem nas resoluções do quinto encontro nacional muito interessante em que se diz mais ou menos assim que no capitalismo periférico e portanto também no capitalismo brasileiro a super exploração do trabalho o monopólio da terra através do latifúndio e a dependência aos centros imperialistas eram fatores fundantes eram fatores estruturais do capitalismo brasileiro e que portanto qualquer governo que afetasse esses pilares estruturantes esses fatores estruturantes ainda que através de reformas moderadas um governo desse tipo mais cedo ou mais tarde seria enfrentado pela burguesia brasileira através da ruptura da ordem constitucional e da quebra do regime democrático como havia ocorrido no passado e que portanto um governo com essa natureza reformista teria que enfrentar a contra-revolução e se preparar para a inevitabilidade do processo contra-revolucionário e se preparar através da disputa e hegemonia da mobilização das massas da criação das condições políticas culturais morais e militares e internacionais para derrotar a contra-revolução isso está no quinto encontro nacional do PTU quando se consolida a estratégia democrática popular embora o documento não traga uma análise do processo chileno em si é muito visível sua inspiração de absorver os termos da estratégia chilena no que diz respeito ao seu período de acumulação de forças porque o que o PT se propunha no quinto encontro nacional era uma via institucional de aproximação ao poder através da eleição do presidente da república como havia ocorrido no Chile e Salvador Allende no quinto encontro nacional do PT se consolida a derrota dentro do partido do que a gente poderia chamar de insurreicionalistas havia dentro do PT um setor que embora não firmasse essa elaboração de uma maneira cristalina ainda que algumas correntes o fizessem compreendia que a estratégia de disputa do poder do PT passava pela transformação das grandes manifestações de massa e das greves dos anos 80 em um processo insurreicional que esse processo insurreicional é que seria a via da classe trabalhadora ao poder essa posição era forte dentro do PT representava um terço do partido dos trabalhadores nos anos 80 no quinto encontro nacional esta via insurreicionalista é derrotada e se consolida a estratégia democrática popular a ideia de que a via de aproximação ao poder era institucional ela era eleitoral a partir da eleição do presidente da república a partir da eleição de Lula como presidente da república mas e aí vem a compreensão crítica da experiência chilena entendendo que o estabelecimento de um governo desta natureza por via eleitoral ou institucional desataria mais cedo ou mais tarde a contra-revolução que poderia ter um caráter preventivo ou ativo um caráter preventivo quando a contra-revolução antecede a revolução quando a burguesia necessita recuperar o comando do estado preventivamente seja para aplicar seu programa num determinado ciclo histórico seja para impedir que aquele processo de mudanças deságuem em uma situação revolucionária a contra-revolução preventiva foi por exemplo a que nós vivemos aqui em 2016 ou a contra-revolução ela é ativa ela é uma resposta ao processo revolucionário a contra-revolução ativa por exemplo foi o golpe de estado na Venezuela em 2002 ou o próprio golpe com Salvador Allende em 11 de setembro de 1973 então ali no quinto encontro nacional tinha esse crivo crítico a experiência chilena de que havia que se preparar para a contra-revolução e que a contra-revolução era inevitável essa leitura do PT dos anos 80 ela foi se dissolvendo eu teria dificuldades em datar o momento de dissolução eu acho que se dissolve efetivamente no nosso período de governo quando o PT é governo do país mas os pressupostos já começam a entrar em uma situação pantanosa nos anos 90 nos anos 90 você tem vários fatores que vão influenciando a vida interna da esquerda mundial e a vida interna do PT também o primeiro desses fatores foi o colapso da União Soviética a crise das ideias socialistas a ofensiva das ideias capitalistas depois de 1990 isso exerce uma enorme pressão sobre a esquerda mundial vários setores da esquerda mundial claudicam se abraçam a ideias liberais há uma certa substituição na filosofia Marx é substituído por Kant na economia por Keynes na política Lenin dá lugar óbvio setores da esquerda para sobreviver vão se agarrando a ideias liberais vão se mostrando não, não, não nós somos democráticos nós não somos iguais aquela outra esquerda autoritária a gente está dentro do jogo ou seja havia setores da esquerda que corriam para se mostrar domesticados aceitáveis e houve setores da esquerda que simplesmente como se diz lá na Venezuela saltaram a talanqueira ou seja pularam para o outro lado se abraçaram contudo as ideias neoliberais se transformaram em linhas auxiliares dos partidos neoliberais então era um momento de grande crise de muita pressão de muita pressão e isso foi levando a uma certa confusão pantanosa nas ideias estratégicas dentro do PT o PT viveu um processo curioso porque eu acho que ele é talvez seja inédito na esquerda mundial o PT nunca renunciou a sua estratégia democrática popular nunca houve uma revisão das ideias do quinto encontro mesmo depois de 1995 e a data que o Leandro utiliza é a data em que se consolida um giro estratégico no PT que é a estratégia de centro-esquerda o que foi a estratégia de centro-esquerda no PT que se consolida em 1995 basicamente é uma avaliação e isso foi produto dado que tem terra no PT na primeira metade dos anos 90 uma avaliação de que com o colapso do socialismo com a correlação de forças que se estabelece no Brasil depois das eleições de 89 já não era mais possível manter como tática política a constituição de um governo democrático e popular cujo programa fosse anti-imperialista anti-latifundiário anti-monopolista era necessário para poder chegar ao governo e executar o objetivo do quinto encontro ou seja alcançar a presidência da república seria necessária uma coalizão mais ampla do que a esquerda lembremos que a coalizão do PT em 89 era uma coalizão entre o PT o PSB então partido claramente de esquerda não é o mesmo PSB de hoje e o PC do B essa era a coalizão de 89 que para poder chegar ao governo seria necessária uma coalizão mais ampla não mais uma coalizão de esquerda mas uma coalizão de centro-esquerda que atraísse setores mais amplos e para poder atrair setores mais amplos era necessário um programa mais moderado não mais um programa anti-monopolista anti-latifundiário e anti-imperialista mas um programa contra o neoliberalismo portanto agregando todas as forças que fossem contra o neoliberalismo então há um giro na política do partido em 95 mas sem o abandono nunca houve um abandono formal das resoluções do quinto encontro nunca houve uma reorientação estratégica eu acho que uma das características do PT pós 95 sob o comando de Zé Dirceu foi a centralidade da tática sobre a estratégia Zé Dirceu conduz o partido em torno de uma tática que permitisse ao PT chegar à presidência da república no que diz respeito a esta tática vitoriosa o PT chega à presidência da república em 2002 como todos sabemos mas ocorre um processo dissociativo entre a tática e a estratégia como se a estratégia fosse um estudo teórico que a gente guarda na gaveta o que importaria na política é a tática essa dissociação entre tática e estratégia levaria a meu juízo aos erros gravíssimos estratégicos durante o período em que o PT foi governo levaria ao esquecimento daquela formulação dessa formulação que eu acabei de citar inscrita no quinto encontro nacional do partido sobre a inevitabilidade da contrarrevolução burguesa e a necessidade de se preparar para ela o partido passou a operar em torno de uma lógica tática e ao fazê-lo se desarmou para o processo histórico que foi aberto a partir da eleição de Lula essa resposta que eu daria espero que tenha sido satisfatória apenas vou complementar Leandro eu vou te dizer eu prefiro dizer que a característica da política seguida pelo PT especialmente no período de governo não foi de conciliação de classes mas de ilusão de classes porque é pior ilusão de classes do que a conciliação a conciliação pode ocorrer você tendo clareza sobre o comportamento político histórico da classe inimiga não há nenhuma dúvida por exemplo não há dúvidas sobre quaisquer ilusões de Stalin com Hitler quando é feito o pacto Molotov-Ribbentrop em 1939 Stalin tinha clareza do que representava Hitler e fez o acordo conciliatório provisório por conta de uma razão geopolítica para impedir que o nazismo começasse a guerra pelo Oriente forçando o nazismo a começar a guerra pelo Ocidente mas não havia ilusão de classe por parte dos comunistas soviéticos em relação ao nazismo no caso do PT brasileiro teve ilusão de classe uma leitura de que a burguesia brasileira estava comprometida com a democracia e com a constituição estava comprometida com a soberania eleitoral é pior do que a conciliação Luiz Kunze pergunta a visão toliatiana e a gramsciana original contrapondo a eficácia da leitura da via pactuada e da via de enfrentamento com o socialismo não ele vai me ele forreria a pergunta dele ele corrigiu abaixo Brevo acho que você já respondeu em parte mas a visão toliatiana e a gramsciana original contrapondo a via pactuada e a via de enfrentamento com o socialismo já podem ser realizadas em suas eficácias nessa aula ou isso vai ficar mais para o final olha Luiz Kunze penso eu que nós já temos um razoável acervo histórico ao longo das últimas décadas para debater a eficácia dessas duas vias eu até brinco que na prática nenhuma das duas foi vitoriosa nem o que Portoliati propôs porque a via proposta pelo Portoliati que foi aprofundada pelo do comunismo ela colocou seus defensores sempre numa disjuntiva como a lógica é preservar o processo colchonal a qualquer custo abdicando-se da ideia de revolução mais cedo ou mais tarde quem defende esse ponto de vista chega a uma bifurcação chega a uma bifurcação ou bem muda sua posição e aceita a ideia da inevitabilidade da revolução da contra-revolução burguesa ou bem para preservar a via colchonal tem que abdicar do seu programa dos seus objetivos que é o que aconteceu por exemplo com a social-democracia historicamente a social-democracia primeiro abre mão da ideia de revolução lá com Bernstein no final do século XIX depois com Kautsky por fim tiveram que abrir mão da ideia de socialismo para poder a social-democracia ser aceita como uma força normal dos países capitalistas europeus e não como uma força anticapitalista portanto antissistema a social-democracia se transformou primeiro numa força reformista depois numa força melhorista melhorista no sentido que quer melhorar o capitalismo não superá-lo pelo socialismo porque a pedra de toque da social-democracia passou a ser a preservação da ordem democrática burguesa então a linha proposta por Toliatti ao fim e ao cabo claro que não era a posição de Toliatti nos anos 50 e 60 isso vai ser mais a posição do eurocomunismo e depois do que resta do PC italiano levaria a isso ou bem aceitava a ideia de enfrentamento e revisava a posição ou bem tinha que abdicar a posição dos objetivos socialistas claro havia uma terceira hipótese e aí nós vamos para a situação chilena que é se você não se prepara para a contra-revolução se você não aceita a ideia do enfrentamento entre revolução e contra-revolução como parte desse processo ou bem você será derrotado por um golpe de Estado como foi a Linde ou bem você será assimilado pelas ideias capitalistas e democráticos liberais como ocorreu com a social democracia repito e com parte do movimento comunista você fica entre a derrota e a capitulação já temos acervo histórico para compreender isso agora tampouco havia gramsciana foi bem sucedida a via gramsciana compreendendo a construção da hegemonia como parte de um processo cujo desfecho é o enfrentamento entre a revolução e a contra-revolução nós não temos uma experiência consolidada nessa via com uma exceção e a brincadeira que eu faço a última esperança de António Gramsci está na Venezuela na Venezuela nós temos um processo de construção de hegemonia de acumulação de forças na lógica da construção da hegemonia por dentro das instituições por uma via eleitoral e constitucional com o enfrentamento entre a revolução e contra-revolução e com o bloco revolucionário se preparando para enfrentar a contra-revolução a todo tempo construindo a hegemonia cultural moral econômica política e militar para derrotar a contra-revolução se necessária ferro e fogo a Venezuela de Chávez e de Maduro é a esperança derradeira do pensamento de António Gramsci de construção de hegemonia pela via institucional com preparação do enfrentamento decisivo entre a revolução e contra-revolução sem abdicar dos instrumentos necessários a enfrentar a contra-revolução sem abdicar da guerra civil da insurreição e da ditadura revolucionária se esses forem os instrumentos necessários para aplastar a contra-revolução burguesa e o inevitável apoio do imperialismo a contra-revolução burguesa Chávez Maduro o chavismo é a experiência mais viva e forte do pensamento de António Gramsci no meu entendimento claro ela não é uma experiência falada em italiano não tem aquela suavidade poética as coisas não são bonitas as coisas não são suaves espíritos mais sensíveis ficam inquietos com as coisas que acontecem na Venezuela com as necessidades do processo revolucionário com os erros do processo revolucionário com os atropelos com as latinidades mas ali na Venezuela é a grande batalha do pensamento de António Gramsci na sua originalidade hegemonia e enfrentamento não é o Brasil do PT que foi essa experiência o Brasil do PT ironicamente apesar do quinto encontro nacional o Partido dos Trabalhadores sem sangue foi pelo caminho do além tampouco se preparou para a contra-revolução burguesa como a contra-revolução burguesa no Brasil foi preventiva e não ativa não estava em risco a propriedade capitalista não estava em risco a hegemonia da burguesia sobre o Estado da sociedade ela foi relativamente incruenta nós estamos aqui fazendo um curso sobre Chile já fizemos o curso do Gramsci sobre Lenin e podemos nos reunir e os partidos continuam legalizados os sindicatos estão esgotados asfixiados financeiramente mas continuam podendo atuar há uma possibilidade claro há riscos para a democracia burguesa no Brasil um regime ditatorial pode se instalar o Bolsonaro representa tudo isso enfim mas ainda é uma contra-revolução burguesa relativamente incruenta mas o processo político que nós vivemos aqui no Brasil foi parecido do Allende não tivemos uma leitura correta não nos demos conta da inevitabilidade da contra-revolução burguesa não nos preparamos para a contra-revolução burguesa e fomos derrotados com relativa facilidade ao contrário da Venezuela na Bolívia de Evo Morales também foi-se pelo caminho do Allende não se preparou o povo o sindicato os movimentos para enfrentar a contra-revolução não se disputou a hegemonia no Estado não se cuidou da questão militar não se fez o que fez o Chávez o Chávez não brincou em serviço especialmente depois da tentativa de golpe de Estado em 2002 ele se preparou para enfrentar a contra-revolução em todos os terrenos sem renunciar a qualquer instrumento por isso a revolução bolivariana está de pé nós estamos na resistência e o Evo está na exilha houve uma certa lógica no processo brasileiro e no processo boliviano muito parecida com a do Allende também nisso embora o Allende não tivesse as condições que nós tivemos de uma certa prosperidade econômica de que você poderia neutralizar a burguesia a partir dessa prosperidade econômica se a burguesia tivesse relativas condições de reprodução do capital ela se acalmaria renunciaria à contra-revolução vejam o que aconteceu na Bolívia país da América Latina com a maior taxa média de crescimento nos últimos 15 anos e lá se foi a burguesia para a contra-revolução e um golpe e deu um golpe clássico um golpe militar um golpe político militar para derrubar Evo Morales em que pese terem ganho de dinheiro em que pese a taxa média elevada de crescimento da Bolívia em que pese o processo econômico na Bolívia ser elogiado até pelo fundo monetário internacional e pelo Banco Mundial então no Brasil na Bolívia e vários outros países da América do Sul da América Latina houve uma leitura equivocada sobre o comportamento da burguesia houve uma ilusão de classe houve uma incompreensão sobre a inevitabilidade da contra-revolução burguesa e a necessidade de colocar no centro da ação política a preparação dos partidos dos sindicatos das massas para enfrentar contra a revolução burguesa predominou-se 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 uma leitura desidratada de Antônio Gramsci preservando-se a parte da hegemonia e esquecendo-se o capítulo do enfrentamento entre revolução e contra-revolução Vitor Manuel bom dia formar um pacto com a DC mesmo que tenha que ceder termos não seria se o impedimento da própria transição ao socialismo não seria uma contradição sim Vitor Emanuel você aliás Vitor Emanuel deve ser inspirado no nome do rei da Itália antes do fim da segunda guerra né Vitorio Emanuele deve ser essa origem do seu nome mas brincadeiras à parte Vitor Emanuel sim é evidente que ela traz uma contradição em termos ela é paradoxal a lógica do PC italiano quando propõe o pacto com a democracia cristã é de que você poderia neste processo de avanços em reformas pactuadas poderia deslocar as camadas médias e a própria democracia cristã se não o conjunto do partido pelo menos parte da democracia cristã para posições cada vez mais progressistas retirando a democracia cristã do controle da direção das frações mais conservadoras do catolicismo e transitando a democracia cristã para a hegemonia das frações mais progressistas essa era a lógica do eurocomunismo de que o avanço nas reformas propiciaria uma mudança de orientação política na democracia cristã na democracia cristã italiana havia como na chilena um embate entre as duas correntes principais do catolicismo o conservadorismo vaticano e o que representava a teologia da libertação as forças mais renovadoras do catolicismo então o PC italiano considerava que no curso de uma aliança entre o PC e o PC no curso de um processo de reformas poderia haver um deslocamento da democracia cristã num sentido mais progressista sobre a questão Anderson Serqueira sobre a questão religiosa o fundamentalismo opa agora eu me perdi fundamentalismo é o cristão eu te pediria para reformular a pergunta eu não estou conseguindo compreender a pergunta tá bem? me reformule por favor para eu entender exatamente o que você quer dizer esse fundamentalismo dos não estou conseguindo entender eu precisaria que você me reformulasse ou alguém reformulasse por favor Luiz Conze e complementando a minha pergunta poderia-se dizer que o Zé Diceu foi o toliate do PT? eu não faria essa afirmação eu acho que o Zé Diceu tem outras características o Zé Diceu não propôs propriamente em nenhum momento uma revisão da estratégia do PT o Zé Diceu propôs uma outra tática diferente da tática do 89 e autonomizou a tática em relação à estratégia eu tenho um enorme respeito e amizade com o Zé Diceu como todos vocês sabem embora tenhamos nossas discordâncias e o Zé Diceu é um grande tático um operador político de grande porte mas opera na lógica da tática não na lógica da estratégia toliate operava como era da tradição terceiro internacionalista toliate operava com a cabeça posta da estratégia no longo prazo não acho que seja característica como dirigente político do Zé Diceu o Zé Diceu opera na tática na tática então eu não faria essa comparação e repito em nenhum momento houve revisão da estratégia do fim do encontro o que houve foi uma mudança da tática em relação a 1989 e uma dissociação com todas as suas consequências entre tática e estratégia há uma outra pergunta várias perguntas vamos lá respondendo as perguntas veio a pergunta pelo Youtube do Pedro Augusto Domingos seria esse o pensamento de Carlos Nelson Coutinho e a formulação da estratégia democrática popular Altamirano mudou de Gramsci para Toliate para Berlinguer do Pablo Fica Pires sim é uma boa síntese o Carlos Altamirano que foi secretário já do PS chileno que era da esquerda do PS no período da Unidade Popular ele transita de Gramsci para Toliate e de Toliate para Berlinguer é uma boa síntese não havia pensado nesses termos mas é uma boa síntese respondendo a outra pergunta do Pedro Augusto Domingos o pensamento do Carlos Nelson Coutinho era muito alinhado com o eurocomunismo Carlos Nelson Coutinho foi um grande tradutor da obra de Antônio Gramsci no Brasil um grande pensador vinculado a Antônio Gramsci e num certo momento nos anos 70 ele escreve um texto que causaria muita polêmica na esquerda brasileira que vale a pena ser lido chama-se a democracia como valor universal e nesse pensamento Carlos Nelson Coutinho estabelece a questão democrática como o centro de uma estratégia socialista e ao estabelecer como centro da estratégia socialista ele incorpora ao debate de esquerda a ideia de que para ser efetiva a centralidade da questão democrática a esquerda tinha que renunciar à ideia de guerra civil insurreição e ditadura revolucionária na prática Carlos Nelson estabelece o seguinte parâmetro há uma contradição insolúvel entre revolução e democracia se o pacto estratégico da esquerda é o respeito à democracia se a centralidade da estratégia da esquerda é a democracia e portanto o respeito à ordem constitucional da democracia burguesa evidentemente isso é autolimitante em relação à estratégia revolucionária se a centralidade é a questão democrática a esquerda tem que abdicar da insurreição da guerra civil e da ditadura revolucionária não importa quais as circunstâncias ainda que em circunstâncias de contra-revolução a esquerda tem que tudo fazer para evitar a guerra civil e o enfrentamento entre a revolução e contra-revolução mesmo que esse tudo a fazer seja enormes recuos que impeçam esse enfrentamento mesmo quando esse enfrentamento tem chance de vitória porque o enfrentamento entre a revolução e contra-revolução significa inevitavelmente a ruptura da ordem democrática burguesa como a história nos ensina então o pensamento de Carlos Nelson Coutinho aporta nas águas do eurocomunismo embora Carlos Nelson Coutinho depois tenha feito uma revisão do seu pensamento mais bem uma revisão de certas interpretações que seu pensamento teve Carlos Nelson Coutinho criaria uma digamos assim ele reformularia seu pensamento na etapa final da sua vida compreendendo compreendendo que o fenômeno da contra-revolução obrigava a esquerda a operar com certa relatividade essa centralidade da questão democrática que uma vez rompida a ordem constitucional uma vez rompida a ordem democrática pela contra-revolução fazia faria parte da centralidade da questão democrática enfrentar e derrotar a contra-revolução com os instrumentos possíveis ele faz um adjornamento desse seu pensamento Breno você vê semelhanças da luta chilena de Allende com o governo de Evo Morales na Bolívia eu já respondi essa questão a questão do René Vicente de CTV sim ou seja no fundo a estratégia de Evo Morales ou mesmo a estratégia do PT no Brasil tem muita inspiração no Allende nos acertos e nos erros do Allende diga-se de passagem porque tal qual o Allende nesses processos na Bolívia no Brasil não se levou em conta a possibilidade não se levou em conta a inevitabilidade da contra-revolução não se colocou como uma tarefa central preparar as massas das organizações para enfrentar a contra-revolução não se teve em conta na estratégia nesses países como tampouco no Chile de Allende não se teve em conta na estratégia o vínculo dialético entre luta pela hegemonia e o enfrentamento entre revolução e contra-revolução André André Takahashi do Marcos perdão pergunta do Marcos Arroio via YouTube ele vem em espanhol ainda isso está chique quais os pontos em comum entre Gramsci e o pensamento de Simón Bolívar a experiência de Venezuela lexavista bolivariana olha eu não me arriscaria a dizer que há pontos em comum entre Gramsci e Simón Bolívar Gramsci não conhecia a obra de Simón Bolívar eu não tenho nenhum registro na obra do Gramsci qualquer tipo de citação ao Simón Bolívar então seria uma precipitação da minha parte um exagero interpretativo se eu fizesse qualquer vínculo há uma distância temporal muito expressiva entre esses dois personagens e o Simón Bolívar não fazia parte digamos da experiência acumulada da esquerda italiana então não creio que haja pontos de contato a serem destacados sobre a experiência de Venezuela ser chavista bolivariana eu diria ambas como referência histórica como construção de narrativa como estabelecimento da mística revolucionária ela é bolivariana agora como estratégia ela é chavista Chaves elabora uma estratégia original a partir da retomada crítica da experiência de Allende por isso que eu comecei a aula de hoje com a resposta que o comandante Chaves me deu em uma entrevista ambos os processos são pacíficos e institucionais mas a revolução bolivariana é armada ou seja a revolução bolivariana se prepara para o enfrentamento entre revolução e contra-revolução ao contrário do que fez a Linde Chaves era um grande estrategista Chaves podia cometer erros táticos é curioso isso como no pensamento de Chaves a tática estava sempre subordinada à estratégia talvez até por sua cultura militar a tática sempre subordinada à estratégia não tinha autonomização da tática ao contrário do que houve no PT após 95 Chaves tinha uma centralidade estratégica e tinha feito uma visão crítica da experiência de Allende construído uma estratégia para o processo revolucionário na Venezuela junto com seus companheiros na segunda metade dos anos 90 no qual acedia-se ao governo pela via institucional acumulava-se força pela via institucional disputava-se hegemonia construía-se hegemonia no Estado na sociedade tendo em vista o momento de enfrentamento entre a revolução e contra a revolução os distintos momentos de enfrentamento entre a revolução e contra a revolução buscando colocar sob hegemonia do processo revolucionário todas as instituições do Estado criando as condições para esmagar contra a revolução sempre que ela levantasse a cabeça então é uma eu diria então que a estratégia é chavista embora a referência narrativa seja bolivariana do Ricardo Brito Breno poderíamos dizer que no governo Lula houve uma tentativa de keynesianismo brasileira sim é uma outra discussão diferente do que está posto para a nossa aula mas a minha resposta para não deixar de dar resposta ela é positiva sim é isso que efetivamente ocorre no processo brasileiro foi uma tentativa o chamado desenvolvimentismo como alguns preferem o neodesenvolvimentismo ele tem essa característica uma inspiração keynesiana uma inspiração keynesiana da Zélia Jardim da Zélia Jardim Fidel esteve no Chile até mesmo Fidel se eleudiu que a experiência reformista chilena não eu ontem contei a passagem Fidel Castro pergunta a Lende num certo momento da sua visita ao Chile em 71 se ele confiava nos militares Fidel foi educado com a Lende ele não estava intervindo no processo interno chileno o Lende era uma liderança política experiente era inclusive uma pessoa mais velha que o Fidel Fidel foi muito educado muito cuidadoso mas ao perguntar se ele confiava nos seus militares era evidentemente expressão de que o Fidel não achava cauteloso que ele a Lende confiasse nos militares ou seja Fidel tinha os olhos postos em que mais cedo ou mais tarde os militares teriam o destacamento de vanguarda da contra-revolução burguesa como era da tradição latino-americana como era da tradição latino-americana como tinha ocorrido no Brasil em 64 como tinha acontecido na Bolívia viria a acontecer na Bolívia várias vezes mas também em 72 como iria como acontecer na Argentina seguidas vezes a Argentina vivia de golpe militar em golpe militar desde a queda do Perón nos anos 50 Fidel compreendia que os militares eram o destacamento de vanguarda da contra-revolução burguesa e o Allende pregava que os militares chilenos eram diferentes que eles eram legalistas que eles eram constitucionalistas que eles defendiam a constituição o PC chileno também achava isso não deu muito certo ilusão de classe ilusão de classe agora o Anderson quer que corrija aqui agora vamos ver se eu comprei sobre a questão religiosa o fundamentalismo cristão estadunidense teve influência ideológica e neoliberal na burguesia nas massas populares a igreja católica também adotou a lógica neoliberal e o conservadorismo e o movimento racionário Anderson a minha resposta é sim para as duas formulações a influência religiosa é importante nos Estados Unidos é importante na América Latina e também em outros países do mundo na constituição do bloco conservador que iria se constituir depois do período revolucionário que se encerra no final dos anos 70 nós tivemos um período revolucionário entre os anos 60 e os anos 70 que vai da revolução cubana até a revolução nicaragüense passando pela revolução dos escravos em 1974 pela queda da ditadura dos coronéis na Grécia passando pela vitória do Vietnã na guerra contra os Estados Unidos e assim por diante nos anos 80 nós temos um início a essa contra ofensiva conservadora o fundamentalismo cristão e o conservadorismo católico tiveram um peso muito grande para cimentar valores morais e culturais desse bloco conservador para poder atrair os setores mais atrasados das massas populares a influência da burguesia e do seu programa neoliberal a burguesia tinha um problema gravíssimo especialmente nos países democráticos liberais mas não só com o seu programa porque o programa neoliberal ele não acenava para as amplas massas do povo com a melhoria das suas condições de vida e renda ao contrário acenava com a desidratação dos serviços públicos com a perda de direitos com reforma de aposentadoria então isso abriu uma contradição que poderia ser aproveitada pelas forças progressistas o pensamento religioso o fundamentalismo cristão o conservadorismo católico tiveram peso portanto em coser em tecer as ligações entre o programa da burguesia e as massas populares seja por processos de vilanização das ideias de esquerda associando às ideias de esquerda certos valores que contrastavam com o conservadorismo por exemplo o direito do aborto a defesa dos direitos da população LGBT em alguns países ainda mais atrasados o direito ao divórcio a defesa dos direitos das mulheres então houve uma operação a partir da religião para criar essas relações entre o programa da burguesia e setores mais atrasados das massas um papel muito importante em vários países do mundo novamente o Victor Emanuel Breno com a modernização dos meios de comunicação como o surgimento das redes sociais e mídias alternativas a busca pela hegemonia o combate à propaganda reacionária traz que tipo de resolução qual o debate em torno disso se eu bem entendi a questão Victor Emanuel assim evidente que nós vivemos mais uma etapa mais um ciclo da revolução comunicacional no mundo o surgimento das redes sociais amplifica muito o debate político fragmenta muito a informação mas também a populariza e muda a natureza da comunicação até o surgimento das redes sociais a comunicação tinha claramente um emissor e um receptor os proprietários dos meios de comunicação quaisquer que fossem grandes ou pequenos eles eram nitidamente emissores de informação e as grandes massas eram receptoras as massas não produziam informação elas eram consumidoras de informação com as redes sociais você tem um fenômeno revolucionário as massas passam a ser emissoras e receptoras porque elas criam conteúdo nas redes sociais aliás o facebook e outras redes sociais semelhantes talvez seja o maior empreendimento escravocrata do planeta um bilhão e tantos centenas de milhões de pessoas todos os dias trabalham para encher o facebook de conteúdo recebendo zero reais por isso o facebook tem a todos nós como seus redatores a tempo pleno horas e horas por dia sem ganhar um tostão nós somos emissores de informação e também receptores então isso altera o sistema comunicacional isso tem uma fortíssima influência sobre as estratégias de disputa de hegemonia porque há uma fragmentação da informação isso cria um território complexo novo que tem que ser muito estudado de como a partir dessa fragmentação e dessa mudança da natureza do sistema comunicacional como é que se constrói hegemonia não é uma pergunta que tenha sido até o momento bem respondida pelas forças de esquerda a fragmentação em si não ajuda as forças de esquerda porque torna mais difícil em certa medida a coesão das massas ao redor de um bloco de ideias por outro lado barateia os custos para a difusão das ideias então aí vem uma vantagem das redes sociais a desigualdade dos meios e disputa de hegemonia no terreno comunicacional essa desigualdade cai com as redes sociais com a internet já caíra e com as redes sociais cai mais ainda é mais barato hoje muito mais barato produzir informação produzir e difundir informações aqui no passado por isso que pôde surgir por exemplo no Brasil uma blocosfera progressista porque os custos caíram muito mas a fragmentação subiu muito então esse é o processo esse é o pano de fundo das dificuldades em se ter uma estratégia comunicacional de escudo de hegemonia é um tema específico por isso que eu não vou me deter muito nele é um tema para o qual nós teríamos que planificar novos cursos os coletivos João Paulo de Jesus Martins os coletivos venezuelanos tiveram apoio do Chaves desde a eleição no fim dos anos 90 ou foi só depois do golpe de 2002 qual a relação deles com as forças armadas não tiveram apoio desde a eleição os coletivos é um nome genérico na Venezuela para tudo o que significa organização popular após o golpe de 2002 quando o golpe é derrotado o Chaves faz a reforma militar na lógica da reforma militar ele institui as milícias as milícias na Venezuela não tem o significado das milícias aqui Chaves compreende que era necessário armar organizadamente o povo para defender a revolução dos inimigos internos e externos então ao molde do que havia acontecido no Vietnã em Cuba se constrói dentro da reforma militar uma estratégia de treinamento e organização das massas para a defesa armada da revolução bolivariana isso que constitui as milícias populares são vinculadas às forças armadas as milícias populares são um destacamento popular de combate vinculado às forças armadas são milhões de venezuelanos que recebem um treinamento militar básico que sabem portar e usar armas de média e baixa intensidade significa dizer que sabem usar pistolas sabem usar metralhadores sabem usar fuzis que tem um treinamento militar básico para o caso do país ser invadido ou no caso de uma guerra civil como consequência de um golpe de Estado os venezuelanos falam hoje em 3 milhões de integrantes das milícias não são números exatos mas nós podemos levar em conta que talvez uns 500 mil venezuelanos estejam prontos para o combate como tropas irregulares vinculadas às forças armadas bolivarianas no caso de invasão ou de guerra civil faz parte desde 2002 da estratégia chavista de defesa do processo revolucional e isso passa a ter também influência nas forças armadas porque esse grande contingente de militantes que se prepara para a defesa armada da revolução ele acaba tendo influência também sobre as forças armadas sobre sargentes sobre tenentes sobre capitães sobre major isso ajuda a dar digamos assim um tônus ideológico às forças armadas pelo contato com a militância popular que se organiza nas milícias espero que eu tenha respondido a questão do João Paulo e o Vitor Emanuel faz aqui a última pergunta que eu tenho na minha lista atual a preparação de combate ao contra-golpe e o pensamento gramistiano esteve presente na autocrítica do progressismo pré-ditadura militar no Brasil por parte do PCB ou do pró-governo Jango durante o governo Jango se pensou em forma de combater um possível golpe de Estado não aqui no Brasil o que aconteceu no governo Jango foi parecido com o que aconteceu com a Líndia não houve qualquer preparação contra a revolução qualquer preparação na prática e eu vou contar um episódio para vocês aqui no Brasil teve capítulos ainda mais burlescos mais graves do que no Chile basicamente o Partido Comunista Brasileiro abdicou de se preparar para o golpe de Estado de forma autônoma embora o Partido Comunista Brasileiro ao contrário de qualquer outro Partido Comunista da América Latina que eu conheço tivesse enorme capacidade militar por que tinha uma enorme capacidade militar primeiro porque um terço dos membros do Comitê Central eram militares um quarto um terço dos membros do Comitê Central eram militares por conta da influência de Luiz Carlos Prestes secretário-geral do partido nas Forças Armadas ele próprio era um grande militar o maior estudante que já teve na Escola de Realengo militar que havia comandado a coluna guerrilheira mais importante antes da Grande Marcha chinesa aliás Mao Tse Tung citou a coluna Prestes como referência da Grande Marcha em um artigo então no Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro você tinha 10, 15, 20 oficiais de grande preparação que tinham experiência de combate Prestes Apolão de Carvalho Apolão de Carvalho é como Garibaldi oficial de três exércitos do exército brasileiro do exército republicano espanhol e do exército francês Apolão de Carvalho tinha participado da insurreição de 35 ele era militar no Brasil participa da luta da guerra civil na Espanha ao lado dos republicanos como oficial do exército republicano participa da resistência francesa Napoleão de Carvalho foi o chefe da resistência em Marsella Davi Capistrano da Costa desaparecido político em 74 mesma trajetória de Apolão de Carvalho participa da rebelião de 35 no Brasil da guerra civil na Espanha da resistência francesa Davi Capistrano da Costa chegou a ser fuzilado pelos nazistas e sobreviveu daqueles fuzilamentos massivos ele foi preso na França estava sendo conduzido para a Alemanha os nazistas decidem fuzilar os presos alguns sobrevivem entre eles Davi Capistrano da Costa de Narco Reis havia muitos militares tinha muita capacidade militar mas a estratégia do PCB era contrário o partido assumir ele tarefas militares de prevenção do golpe de Estado porque considerava que se o partido comunista se o partido assumisse as tarefas de defesa antigolpistas a revolução deixaria de ser democrática e nacional e passaria a ser imediatamente socialista o partido ganharia hegemonia do processo e isso levaria ao isolamento da revolução porque a burguesia nacional não aceitaria apoiar um processo revolucionário sobre a liderança do PCB e eu vou contar então a passagem ilustrativa disso comandava a primeira zona aérea a primeira zona aérea se situa no Rio de Janeiro era o comando aéreo do Rio de Janeiro o atual comando aéreo se desce se não me engano Francisco Teixeira Brigadeiro Francisco Teixeira Brigadeiro Francisco Teixeira foi o pai do Aloysio Teixeira que foi reitor do FRJ já falecido Francisco Teixeira era brigadeiro e era membro do Comitê Central do PCB membro clandestino do Comitê Central do PCB embora se ele fosse militar da ativa antes de 64 o Brigadeiro Teixeira liga para o Luis Carlos Prestes quando é informado que as tropas do Morão Filho e de Celso Guedes o general Celso Guedes tinham se levantado em Minas Gerais e marchavam já no rumo do golpe de Estado isso aqui já era a noite do 31 de março para o 1º de abril liga para o Prestes e diz eu quero autorização do Comitê Central para bombardear os comuns do Morão Filho Brizola numa entrevista muitos anos depois diria que se tivesse havido esse bombardeio o golpe teria sido adiado por 10 anos porque uma das características dos generais brasileiros é a covardia se houvesse um bombardeio pesado naquela noite 10 anos de adiamento se conseguiria do golpe ouvi isso do próprio Brizola e o Brigadeiro Teixeira fala com prece o prece diz autorização negada você tem que pedir essa autorização para o Jango essa autorização não pode ser dada pelo partido se essa autorização for dada pelo partido se rompe o bloco nacional e democrático o processo revolucionário passar atrás do nosso comando e isso isolaria a Revolução Brasileira e o Brigadeiro Teixeira nem contato com o Jango consegue ou seja o Jango não estava disposto a enfrentar contra a Revolução o Jango era um nacional burguês reformista que não tinha nenhum ímpeto revolucionário evidente que diante do golpe de Estado ao contrário do que havia feito por isola em 1961 o Jango se recusa a qualquer medida de enfrentamento no golpe de Estado vai para o exílio e morreria no exílio mas essa anedota esse episódio que eu contei do Brigadeiro que o senhor diz que o Teixeira mostra o grau de ilusão e a desorientação política do PCB frente ao golpe de Estado do Marco Arroyo de novo como classificar a experiência do governo de Pepe e Morica no Uruguai bom novamente seria para um outro tipo de curso mas eu acho que é uma experiência semelhante a dos demais governos progressistas da América Latina como o governo Lula ou como o governo Evo ou como o governo de Nestor e Cristina ou como o governo Rafael Correia ou mesmo como o governo de Chávez e Maduro são governos progressistas uns mais radicais outros menos radicais o Tepe e Morica fica no capítulo na parte dos menos radicais é inclusive mais moderado que os governos petistas mas faz parte do governo da família de governos progressistas do século XXI cuja lógica não é a transição ao socialismo isso aqui o objetivo de transição ao socialismo apenas o governo venezuelano o situou foi a única dessas experiências que falou abertamente em transição ao socialismo eram governos de reformas antineoliberais dentro da ordem capitalista e é dentro dessa família de governos progressistas que eu citaria o Pepe e Morica o Rodrigo Menito o kirchnerismo segue o mesmo modelo social-democrático eu não usaria o termo social-democrático a social-democracia ele é um fenômeno muito europeu a social-democracia só conseguiu êxito porque foi na Europa êxito relativo durante um período porque pôde combinar três elementos que não se reproduzem nos países fora da Europa ou fora dos países capitalistas centrais quais são esses três elementos primeiro a ameaça da União Soviética sobre o mundo capitalista depois da Segunda Guerra Mundial ou seja a possibilidade real e concreta da inclusão de uma revolução socialista nos países capitalistas com o apoio do Exército Vermelho e da União Soviética que havia ganho uma enorme liderança uma vez constituída uma fortaleza da classe trabalhadora depois da guerra contra o nazismo então esse era um fator medo do socialismo da revolução segundo fator e esse medo do socialismo da revolução levava à burguesia europeia e mesmo à burguesia norte-americana a concessões à classe trabalhadora segundo a existência de um forte movimento operário no pós-guerra dentro desses países capitalistas inspirados pela luta antifascista que levou ao fortalecimento dos partidos comunistas e também dos partidos sociais democratas portanto criando forçando a burguesia também por essa via interna a concessões e terceiro pelo fato desses países capitalistas na Europa e dos Estados Unidos serem países imperialistas por que a socialdemocracia europeia avança? porque a burguesia cede diante do medo da União Soviética cede diante da pressão do movimento operário sueco e porque a Suécia tem a Scanavabs e outras empresas capitalistas outras corporações que no exterior recuperam o lucro que eventualmente perderam internamente nas concessões que fizeram a classe trabalhadora na prática vai se criando como o Lenin e entre outros autores também apontou no imperialismo etapa superior do capitalismo o Lenin aponta que nos países capitalistas avançados iria se criando uma aristocracia operária que era alimentada pela característica imperialista do capitalismo europeu ou seja pelo fato do capitalismo europeu conseguir sobre lucros nos seus investimentos estrangeiros em função da super exploração do trabalho nos países onde esses capitalistas europeus investiam então esse sobre lucro no exterior é que financia a aristocracia operária e os direitos e os salários dessa aristocracia operária nos países capitalistas europeus e portanto que permite surgir o estado de bem-estar social então eu não usaria a palavra social democrática para a América Latina você pode usar outras palavras modelo reformista ou outro tipo de expressão eu não compararia com a experiência social democrática o cristianerismo ele segue o mesmo modelo progressista dos demais governos de partidos de esquerda da América Latina no século XXI essa é a afirmação que eu faria novamente Marco Arroio no Youtube não se pode esquecer o papel da teologia da libertação e o papel do movimento cristãos pelo socialismo durante o governo alente está bem lembrado Marco Arroio tem razão Marco Arroio tem razão no Youtube também Anete Lopes Breno aproveitando a deixa de perguntar a deixa da pergunta do Vitor Emanuel eu pergunto é impressão minha ou a questão religiosa foi profundamente negligenciada nas estratégias até nas teorias políticas eu não tenho certeza sobre o advérbio profundamente mas foi negligenciado em muitos momentos a esquerda debateu a questão religiosa não é uma omissão absoluta mas eu creio que ou foi negligenciada no sentido de que as análises produzidas na esquerda tiveram dificuldade em captar a crescente importância que as religiões vinham tendo na cultura popular na formação da consciência das massas ou da anticonsciência das massas houve subestimação em relação a isso e não se aprendeu com outras experiências de outros países particularmente a esquerda entrou numa disfunção narrativa o que eu chamo de uma disfunção narrativa a esquerda quando está junto dos miseráveis propõe aos miseráveis que lutem portanto que corram riscos a esquerda diz que os problemas vão ser resolvidos quando vier a revolução ou de uma maneira mais reformista quando vierem as eleições enquanto que as religiões propõem soluções imediatas o pão na mesa já através de sistemas de compaixão e caridade ou propõem soluções práticas ou propõem encomendar a solução a Deus enfim o imediatismo das religiões criou uma disfunção narrativa para a esquerda e a esquerda teve dificuldades com essa situação e a base material para essa disfunção também cresceu durante o neoliberalismo porque cresceu a miséria cresceu a fome cresceu o número de excluídos e portanto a acessibilidade das massas ao discurso particularmente ao discurso pentecostal neopentecostal cresceu muito e a esquerda não percebeu isso e continuou com discursos antigos e continuou com uma relação complexa uma relação atrasada com as massas poderia ter introduzido novas experiências poderia ter disputado o imediatismo das massas com as religiões não se preparou para isso apenas para citar um exemplo volto a dizer também seria alvo para outros debates outros cursos bom a Onete depois complementa essa pergunta enfim dei conta aqui das perguntas das várias perguntas que me foram postas eu vou aqui retomar o fio da meada e depois a gente abre para mais para mais perguntas me deixe um minuto vamos então retomar depois dessa rodada de questões que foram levantadas eu vou agora deslizar um pouco mais para Venezuela e para um método comparativo a gente poder abordar a experiência chilena o chavismo entre outras referências por conta da experiência chilena se deu conta de três elementos decisivos na preparação do processo para enfrentar a contra-revolução um elemento era o empoderamento das massas é mais do que a educação a organização e a mobilização das massas é o empoderamento das massas é além de organizá-las educá-las e mobilizá-las entregar instrumentos diretos às massas para que elas exerçam poder que isso é um componente fundamental que isso seria um componente fundamental para enfrentar a contra-revolução Chaves faz isso desde o início do processo bolivariano faz isso seja através de reformas institucionais propiciadas pela assembleia constituinte que foi a primeira tarefa do seu governo a assembleia constituinte foi convocada em 99 nos primeiros meses de mandato de Chaves se reúne aprova uma nova constituição em 2001 essa constituição vai a referendo popular e aprovada é um processo de mobilização ao redor dessas reformas encarnadas na constituição que daria origem à chamada quinta república a república bolivariana da Venezuela então essas reformas institucionais davam ao povo um instrumento de poder direto desde instrumentos plebiscitários então na Venezuela se um percentual determinado das massas 20% dos eleitores 10% dos eleitores firma um abaixo-assinado com seu documento todo o registro certinho é convocado um plebiscito sobre uma determinada questão por iniciativa popular e esse plebiscito é impositivo ou seja o congresso tem que se dobrar ao plebiscito o plebiscito se transforma uma determinada proposta em lei independente da vontade do congresso ou seja o povo escreve sua própria lei a partir de plebiscitos na Venezuela existe algo chamado referendo revogatório a partir da metade do mandato de qualquer cargo também pela assinatura de um certo percentual de eleitores se convoca um referendo revogatório se o povo diz sim quero revogar o mandato e desde que tenha votado pelo sim o mesmo número de eleitores que elegeram a pessoa para um determinado cargo está revogado o mandato esse mecanismo de recall existe nos Estados Unidos nos Estados Unidos existe apenas para os deputados para os cargos parlamentares não existe para o poder executivo na Venezuela existe até para o presidente da república o próprio Chávez passou por referendo revogatório em 2004 também faz parte do poderamento das massas medidas extrainstitucionais uma das primeiras coisas que o Chávez aprovou foi uma lei de democratização de mídia que permitiu aos movimentos populares terem rádios e TVs comunitárias terem sua própria comunicação para poder burlar os monopólios da mídia e ter instrumentos de organização e mobilização popular aliás as rádios comunitárias foram decisivas na mobilização popular que derrota o golpe de Estado de abril de 2002 também a Constituição venezuelana cria chamadas comunas ou seja cria um processo de descentralização do poder pelo qual as massas se organizam em comitês de gestão independente das estruturas parlamentares então há uma lógica de empoderamento popular essas medidas de empoderamento popular eu repito uma das referências foi o processo chileno o Chávez considerava que o processo chileno se apegava às instituições democráticas representativas e não tinha impulso de mesmo respeitando a Constituição vigente no Chile criar instrumentos de democracia direta que havia sido pouco audacioso em criar instrumentos de democracia direta embora tivesse certas experiências de poder popular no Chile por exemplo com as JAPS juntas de abastecimento de preço a gente já se referiu a isso em outras aulas minhas ou do Walter embora tenha tido experiências de organização do povo nos bairros populares embora o governo além de a unidade popular incentivasse a organização do povo isso não se traduziu em políticas de Estado claro além de não tinha maioria parlamentar ao contrário do Chávez isso era um impeditivo muito importante mas o embate ao redor disso não foi um embate suficientemente forte particularmente no que dizia respeito aos meios de comunicação embora os partidos de esquerda tivessem rádios no Chile não houve uma política bem construída para enfraquecer o monopólio das comunicações no Chile veja só que no Brasil também não na Bolívia também não nas experiências do século XXI tampouco ao contrário do que aconteceu na Venezuela então esse elemento do empoderamento das massas é importante segundo o Chávez cria um sistema institucional com a Constituição de 2001 que separa ainda mais os poderes do Estado separar para governar dividir para governar desde o Império Romano é assim então o sistema clássico dos três poderes se transforma num outro sistema num sistema de cinco poderes na Venezuela o poder executivo o poder legislativo com uma câmera única ele acaba com o Senado porque o Senado era um elemento de controle da oligarquia sobre as decisões legislativas ele cria mantém o poder judiciário mas tira do poder judiciário as decisões eleitorais criando um poder eleitoral com o mesmo peso do poder judicial se as decisões do poder eleitoral não podem ser revogadas pelo poder judiciário a Venezuela o poder eleitoral tem o mesmo peso do poder judiciário no que diz respeito a processos eleitorais de todos os tipos olha só a amplitude da visão do Chávez o poder eleitoral não é apenas para as eleições nacionais não é apenas para as eleições parlamentares ou presidenciais o poder eleitoral organizado funciona para dirigir qualquer eleição inclusive eleições estudantis ou em sindicatos todas as eleições passam pelo poder eleitoral de tal maneira que quaisquer tipo de fraudes possam ser controlados e um quinto poder que é o poder moral que na verdade é uma coisa mais simbólica é uma coisa mais simbólica e que tem a ver com a luta contra a corrupção etc então ele retira poder das instituições não eletivas e concentra o poder nas instituições que dependem do voto popular então é um sistema de enfraquecer a hegemonia burguesa no Estado ampliando os institutos de soberania eleitoral ampliando o poder das instituições que recebem o voto então é um segundo elemento decisivo o terceiro elemento foi a questão militar o Chaves faz uma profunda reforma militar depois do golpe de Estado de 2002 uma profunda reforma militar seja promovendo oficiais leais e passando a reserva os desleais seja mudando toda a estrutura das Forças Armadas venezuelanas a Venezuela antes do golpe de 2002 ela tinha 30 40 generais que concentravam um enorme poder o modelo de organização das Forças Armadas venezuelanas era herdado da tradição francesa da tradição das grandes unidades de exército comandadas por um general dividindo o país em 12 14 regiões cada general era o dono de uma região ficava nessa região anos a fim portanto tinha um enorme poder de tropa portanto uma enorme pressão política como aconteceu no próprio golpe de abril de 2002 que derrubou o Chaves o Chaves voltaria ao governo 48 horas depois o que faz o Chaves? ele acaba com esse sistema das grandes regiões cria pequenas regiões e aumenta o número de generais para quase mil generais e permitindo que a ascensão das Forças Armadas fosse muito rápida se passou a ter na Venezuela generais com pouco mais de 40 anos de idade e para a reserva também se passa muito rápido com isso nenhum general consegue consolidar poder e portanto diminui os riscos do aparato militar intervir na vida política do país também o Chaves mudou os currículos das Forças Armadas passou a formar as Forças Armadas sob hegemonia do processo da Revolução Bolivariana ele ideologizou as Forças Armadas ele fez as Forças Armadas parte do processo político ideológico parte do processo econômico do país integrando as Forças Armadas à Revolução Bolivariana e com isso neutralizando a questão militar fazendo as Forças Armadas um aliado um grande aliado da Revolução um aliado leal e disciplinado à Revolução então são elementos pelos quais se organizou a disputa pela hegemonia na Venezuela de uma maneira sintética eu os apresente ao contrário do que havia acontecido no Chile nada disso foi feito no Chile a crença nas instituições no profissionalismo das Forças Armadas além do problema concreto repito além de não ter maioria parlamentar fez com que essas medidas de preparação contra a Revolução não fossem tomadas nem essas medidas que dependeriam algumas delas de maioria parlamentar nem medidas que não dependeriam de decisão parlamentar que eram medidas de preparação real para enfrentar um golpe de Estado real que é o processo pelo qual as organizações populares constroem sua força armada sua força de combate a classe trabalhadora chilena é extremamente organizada era a classe operária mais organizada da América Latina a CUT chilena a central única dos trabalhadores sob direção do Partido Comunista e do Partido Socialista era a única de verdade tanto assim que a democracia cristã apresentava chapa para concorrer para a CUT o Partido Nacional da Direita apresentava chapa para concorrer na CUT além do PS do PC do MIR então era uma central poderosíssima com grandes sindicatos na sua base e que poderiam ser organizados preparados para enfrentar o golpe de Estado exercendo pressão sobre os militares legalistas criando as condições de dividir as suas armadas em caso de golpe de Estado nada disso foi feito foram limitadas as medidas de empoderamento popular então são questões que vão trazendo à tona as diferenças de interpretação estratégica entre Chaves e Allende a luz do pensamento de Gramsci para completar a tríade que a aula de hoje propôs também são interpretações diferentes de Gramsci como eu disse na primeira parte da aula enquanto a interpretação de Allende parece ter vínculos com a narrativa construída post-oliate de um Gramsci da hegemonia mas sem o enfrentamento entre revolução e contra-revolução o Gramsci de Chaves é mais próximo aos meus olhos do Gramsci original o Gramsci da hegemonia como fase preparatória do enfrentamento entre revolução e contra-revolução não é à toa que a experiência venezuelana vive e respira embora as dificuldades econômicas da Venezuela sejam mil vezes maiores do que aquelas enfrentadas pelos governos petistas pelo governo Dilma entre 15 e 16 embora as dificuldades econômicas da Venezuela de Chaves e Maduro sejam maiores que as vividas por Allende e Noxílio embora o cerco imperialista contra a Venezuela de Chaves e Maduro seja muito superior ao que sofreu o Brasil e superior ao que sofreu o Allende embora as condições sejam tão adversas a revolução bolivariana está ígida intacta ela é aos olhos de hoje uma fortaleza que não pode ser batida pelos inimigos internos e externos ao contrário do que aconteceu no Chile ao contrário do que aconteceu no Brasil ao contrário do que aconteceu na Bolívia ao contrário do que aconteceu no Equador e não ao acaso isso ocorre ocorre porque a revolução bolivariana aos meus olhos ela incorporou na sua integralidade o pensamento desenvolvido por Antônio Gramsci a luta por hegemonia é a fase de acumulação de forças do enfrentamento entre revolução e contra-revolução a ideia de que é possível a transição do capitalismo ao socialismo sem o enfrentamento entre revolução e contra-revolução é uma ideia que nos leva a derrotas ou a capitulação o chavismo compreendeu isso aprendendo com a experiência fracassada no Chile e ao compreender isso a necessidade central de se preparar para o enfrentamento entre revolução e contra-revolução pode criar condições de estabilidade e governabilidade que outros processos não tiveram é verdade que o chavismo pode fazer isso porque no centro da estratégia chavista não está a questão democrática está a questão revolucionária se tivesse a questão democrática no centro da estratégia chavista no limite para preservar as instituições herdadas da democracia liberal para preservar as instituições representativas tinha que se abdicar do processo revolucionário não é a lógica do processo chavista não é a lógica de nenhum processo revolucional estando a questão revolucionária no centro da estratégia o que se modula não é a revolução o que se modula é a democracia mais democracia para as massas e menos democracia para os inimigos das massas quando a revolução está ameaçada quando reduz a taxa de ameaça à revolução amplia suas liberdades democráticas para todas as classes sociais modula-se a democracia não modula-se a revolução lembram o que eu comentei sobre o Berlinguer a análise que ele fazia do processo chileno na prática o Berlinguer diz o seguinte como a centralidade da questão democrática para não haver contra-revolução para não haver ruptura não haver enfrentamento não haver guerra civil não haver insurreição não haver a necessidade da ditadura revolucionária a gente modula o socialismo menos reformas menos intensas menos revolução para salvar guardar a democracia a lógica do chavismo é outra o que se modula é a democracia como foi e é a lógica do processo revolucionário cubano como foi a lógica do processo revolucionário soviético ou chinês como foi a lógica do processo revolucionário francês da revolução burguesa na França como foi a lógica da revolução americana como foi a lógica do governo Lincoln o que se modula é a democracia maior ou menor taxa de liberdades democráticas em função do cerco da intensidade do cerco a qual está submetida a revolução maior a intensidade do cerco a qual está submetida a revolução menor a taxa de liberdade menor a intensidade da pressão sobre a revolução maior a taxa de liberdade o que se modula é a liberdade fazendo aqui uma separação que é uma discussão para outro momento entre democracia e liberdade não são a mesma coisa democracia é o poder do povo a liberdade é uma outra coisa faz parte da democracia mas não é igual a democracia nós podemos afirmar por exemplo que Cuba é muito mais democrática que os Estados Unidos por conta da participação popular mas Cuba tem menos liberdade que os Estados Unidos porque em Cuba não pode haver liberdade para os inimigos da revolução porque a revolução cubana está sob cerco na Venezuela tem mais democracia que nos Estados Unidos porque tem participação do povo inclusive a participação armada do povo mas tem menos liberdade porque a revolução bolivariana está sob cerco maior a situação de cerco da revolução menor a taxa de liberdade menor a situação de ser maior a taxa de liberdade o que se modula é liberdade não a revolução diferente do pensamento berlingueriano porque no pensamento berlingueriano o que se modulava era a revolução e não a democracia no pensamento do Carlos Velasco Coutinho o valor universal é a democracia não é a revolução eu recomendo a vocês assistirem um debate muito interessante que ocorreu ontem organizado pelo ELAP a ELAP está organizando um ciclo de debates e estudos sobre desenvolvimento do socialismo em função do centenário do duplo centenário do centenário do Sassurtado e do centenário do Floresta Fernandes ontem houve um debate uma mesa muito interessante entre Zé Dirceu Zé Genuíno e André Singer a intervenção do André Singer foi bastante reveladora do que ele pensa ele é um pensador muito honesto e perguntado por um aluno por um participante do ciclo sobre as relações entre democracia e revolução o André disse que ele via muita dificuldade em enxergar como é que podia ser conciliado democracia e revolução porque uma vez aceita a regra da democracia como universal ou seja de que as mudanças devem ocorrer respeitada a institucionalidade a ordem constitucional isso significa uma autocontenção em relação à revolução ele tem razão é a ideia berlingueriana de que para preservar a democracia como valor universal tem que se modular a revolução no limite renunciar à revolução para preservar a ordem democrática e se esse é o compromisso como é que as forças progressistas podem se preparar para enfrentar a contra-revolução se a contra-revolução obrigatoriamente significa a quebra da ordem constitucional e democrática pela própria burguesia para esmagar preventiva ou ativamente os processos revolucionários ou os processos de reformas então é uma discussão estratégica muito atual e muito importante eu vou abrir para a nova rodada de perguntas a gente já está se aproximando da meia hora final do nosso curso não há perguntas eu vou esperar aqui um pouquinho tomar uma água eu vou dar mais um minutinho para que o nosso pessoal que está na organização passa a ver se tem alguma pergunta no YouTube etc. etc. no YouTube Eduardo Moreira pergunta Breno, queria entender melhor a existência da Assembleia Constituinte hoje tem poder legislativo, atua no lugar legislativo se funciona assim, isso tem previsão legal Eduardo Moreira do Canal Resistente ele vai fazer uma pergunta sobre a Venezuela volto a dizer que não é o tema do curso de hoje mas para não deixar essa resposta sim, a Assembleia Nacional Constituinte está prevista sua convocação pela Constituição venezuelana, se não me engano é o artigo 242 mas enfim, não me lembro de cabeça o número do artigo a Assembleia Constituinte na Venezuela pode ser convocada, entre outros pelo presidente da república em caso de conflito institucional havia na Venezuela um conflito institucional entre o poder legislativo com maioria oposicionista eleita em 2015 e o poder judiciário e executivo em função do conflito institucional, Nicolás Maduro recorre a um artigo da Constituição e convoca uma Assembleia Constituinte a Assembleia Constituinte na Venezuela é prevista pela Constituição de 2001 como não apenas para elaborar nova Constituição mas também para dirimir conflitos institucionais então ela é perfeitamente legal sua convocação e a Assembleia Constituinte é prevista pela Constituição de 2001 como poder soberano ou seja, como poder acima dos poderes chegou-se a haver um acordo de como seria eleito a Assembleia Constituinte a oposição teve próximo de assinar esse acordo não assinou por pressão americana o governo venezuelano propôs um sistema misto de eleição da Assembleia Constituinte metade pela votação proporcional dos partidos metade por representação direta de grupos sociais para que o governo não fosse acusado de vantarrismo ou seja, de favorecer o seu próprio partido PSUV a oposição chegou a ver com simpatia essa ideia mas finalmente não assinou o acordo boicotou a Assembleia Constituinte a Assembleia Constituinte foi eleita sem a participação da oposição e continua funcionando continua em vigência mas já se aproxima um acordo pela qual ela vai concluir suas atividades e vai haver no final desse ano a nova eleição para o parlamento venezuelano como está previsto pela Constituição o mandato da atual Assembleia Nacional ia de exatamente de 2016 a 2020 em 2020 até dezembro teria que haver novas eleições para o parlamento nacional na Venezuela essas eleições ocorrerão em dezembro desse ano com a participação pelo menos de parte da oposição uma parte deve boicotar a parte vinculada aos golpistas o João Guaidó deve boicotar a outra parte deve participar e é possível até que o chavismo volte a ter maioria na Assembleia Nacional e a Assembleia Constituinte encerre suas atividades talvez no início do próximo ano estamos em choque o que fazer? da PEN a M eu não entendi exatamente em choque do que estamos mas bora lá do Valdemar José Azevedo Breno, essas experiências ao Pechilene do Chaves mostra o importante do dirigente do partido dirigente eu não tenho dúvida sempre o peso do partido dos líderes é importante em qualquer processo político eu acho que as experiências da UP e do Chaves demonstram isso sim Paulo Simone diz exato, choque define eu vou pedir para a Paula e para a PEN me dizerem de que choque estamos falando porque eu não entendi de Vilma e Paulo o governo de Velasco Alvarado no Peru tentou modificar a composição das suas armadas quanto à origem desses alimentos alguma similaridade com o Chaves Chaves se inspira também no processo de Velasco Alvarado aliás, o Chaves quando era ao ferro, aspirante oficial ele acompanhava muito o processo que estava acontecendo no Peru o governo nacionalista do Velasco Alvarado mas eu não acho que tem similaridade do ponto de vista da reforma militar que o Chaves fez o Chaves acompanhou ali mais o processo peruano do ponto de vista do que representava um grupo de militares chefiados por Alvarado retomar relações com a União Soviética aplicar um programa nacionalista a reforma militar que faz o Chaves ele é muito original ele é muito próprio da experiência venezuelana tem a ver com a maneira como Bolívar conduziu a guerra contra os espanhóis tem a ver com a experiência vietnamita tem a ver com a experiência cubana ele se inspira em vários em vários processos para construir uma reforma que ao mesmo tempo permitisse o exército engajamento no processo revolucionário e retirasse de um grupo pequeno de generais poder de vida ou morte sobre a constituição como ocorre nos exércitos tradicionais também do Valdemar José Azevedo problematizando sobre o conceito de democracia sobre a concepção liberal e os atuais revolucionários a modulação da democracia para quem? eu vou retomar aqui, Valdemar eu faço uma separação entre democracia e liberdade democracia e a participação do povo para decidir os destinos do país liberdade tem a ver com o conjunto de direitos liberdade de expressão liberdade de imprensa liberdade de organização liberdade de mobilização liberdades culturais liberdades religiosas o conjunto de liberdades o conjunto de direitos que tem a ver com a liberdade com o direito de manifestação se nós quisermos falar de uma forma mais genérica isso faz parte da democracia mas não é igual à democracia eu vou citar novamente a experiência cubana Cuba tem sistemas de participação popular muito arraigados os comitês de defesa da revolução o poder popular as distintas entidades sociais há muita participação popular há muita participação popular na decisão dos assuntos de Estado muito mais democracia em Cuba do que em qualquer país da América Latina é meu juiz mas não mas se nós pegarmos apenas os direitos que compõem a liberdade há menos liberdade em Cuba do que nos Estados Unidos ou no Brasil e essa menor taxa de liberdade se explica pelo cerco que está submetido à revolução se o cerco a revolução diminui pode aumentar pode ser ampliado os direitos da liberdade porque a liberdade é contida para proteger a revolução como em qualquer processo revolucionário da revolução francesa até hoje isso não é próprio apenas das revoluções proletárias ou socialistas isso tem a ver com quaisquer revoluções liberdade é dar a liberdade ao seu inimigo dar liberdade ao inimigo que propõe destruir a revolução pela via armada ou pela agressão externa ou pela sabotagem evidentemente seria um suicídio e o primeiro dever de toda a revolução penso eu é se defender João Paulo Jesus Martins o problema dos países latino-americanos é que os militares servem mais de última instância da burguesia do que como defensores do povo como um todo eu concordo com João Paulo Jesus Martins Vítor Emanuel novamente Pedro, de um ponto de vista socialista a democracia e a revolução não andam lado a lado já que a democracia que o Berlinguer sugere ter com valor universal é a democracia burguesa não o que o Berlinguer a expressão democracia com valor universal do Carlos Nelson Coutinho também foi usado pelo Eurocomunismo Italiano e pelo Berlinguer não porque o Carlos Nelson usou mas havia um entendimento comum exatamente esse termo valor universal é porque eles negavam a separação a diferença entre a democracia burguesa e democracia proletária eles consideravam isso um erro do Lenin eles propunham superar essa concepção de que a democracia pudesse ser dividida entre proletária e burguesa consideravam que fazia parte do patrimônio comum da humanidade incluindo da classe operária as conquistas democráticas de todos os tipos sejam aquelas referentes às revoluções burguesas ao liberalismo sejam aquelas conquistadas pela classe trabalhadora ao longo da sua história então o regime político democrático ele não tinha uma natureza de classe nessa interpretação do Eurocomunismo e por isso mesmo ela devia ser central em qualquer estratégia revolucionária na lógica do Eurocomunismo ou seja, não era uma lógica de que a democracia e a revolução andavam lado a lado a democracia era a questão central e portanto para proteger esse regime democrático tudo deveria ser feito inclusive modular os objetivos os prazos as intensidades as formas de defesa da revolução no fundo era esse o pensamento vigente no Eurocomunismo nesse tipo de concepção da qual Berlinguer foi um dos grandes expoentes Paulo Simone ah, o choque é da minha fala contundente por isso o silêncio ficamos sem ação puxa, então foi uma péssima fala Paulo Simone porque meu objetivo não era deixar as pessoas em silêncio e sem ação era o oposto ou seja, era compreender como a ilusão pode nos deixar em silêncio e sem ação nós temos que romper com certas ideias penso eu que nos levam à ilusão na política na luz de classe como na vida nada é pior do que a ilusão porque a ilusão nos impede de enxergar a realidade e de agirmos em função dessa realidade portanto meu objetivo aqui é ser contundente contra as ilusões para facilitar a ação e romper com silêncio então peço desculpas por minha intervenção não ter atingido esse objetivo talvez até o fim dessa nossa conversa de hoje eu consiga me redimir e provocar barulho no silêncio e ação ao invés de choque tá bem? PEN AM como aplicar estratégia gramistiana num país continental como o nosso será possível? eu não vejo problemas ou seja a estratégia gramistiana não está condicionada à dimensão territorial não é? e na prática nós mostramos que pelo menos a via de aproximação dessa estratégia é realizável o Partido dos Trabalhadores elegeu o presidente da República por quatro vezes seguidas não é pouca coisa é um feito gigantesco o que demonstra que a classe trabalhadora brasileira e seus aliados conseguiram reunir condições de força para dar início ao processo de mudanças para chegar ao comando do Estado para ocupar o governo da República e acelerar e impulsionar essas transformações não é pouca coisa é demonstrativo do que você está chamando e nós poderíamos mesmo chamar de estratégia gramistiana ela tem vigor mesmo num país continental como o nosso René Vicente da CTB René Vicente CTB Breno como você analisa as recentes manifestações no Chile ante as políticas neoliberais implementadas no período de Pinochet falta uma linha política de ação nas manifestações? bom é um outro assunto que é o Chile de hoje não está propriamente no escopo do nosso curso mas ali o que houve tem a ver com o que vocês devem ter discutido na aula de ontem com o professor Renato a transição por cima pactuada negociada no Chile da ditadura democracia preservou a política neoliberal preservou a constituição de 1980 preservou as instituições políticas excludentes foi uma transição sem povo foi uma transição no qual os interesses de classe não foram tocados e em especial repito não foi tocado a agenda neoliberal durante 20 anos de transição 30 anos de transição a consertação ou os governos de direita não mexeram nessa agenda neoliberal os governos da consertação fizeram pequenas reformas e os governos de direita estamos no segundo governo de Sebastião Pinheira esses governos de direita aprofundaram as agendas neoliberais levando as consequências que agora são conhecidas a quebra do sistema de previdência as dificuldades para as pessoas terem acesso a educação pública e gratuita em todos os níveis as dificuldades do sistema de saúde a concentração de renda e riqueza o empobrecimento relativo das massas que levaram a irrupção das rebeliões no ano passado contra a política neoliberal a pandemia meio que interrompe o processo de luta chileno mais que tudo o que interrompe o processo de luta chileno é novamente uma são setores de centro-esquerda Claudio Cândido a começar pelo PS mas não só que pactaram com Sebastião Pinheira prazos para a convocação de uma constituinte prazos muito dilatados de tal maneira que a direita teve fôlego para se reorganizar repito ajudada pela pandemia mas essas lutas vão retomar porque os problemas continuam intactos então o que nós temos no Chile é uma crise da transição uma crise do modelo da transição que é o que empurra as massas à luta e que cria as condições para que possa emergir o Chile isso já vem dando sinais e está em curso uma alternativa de esquerda que o Chile não teve o governo da conservação não era de esquerda nem quando teve sob a batuta da Michelle Bachelet do Ricardo Lagos sempre foram governos nos marcos do neoliberalismo criam-se as condições dessas rebeliões essas lutas populares a crise do modelo vai criando as condições para emergir uma alternativa de esquerda no Chile ao redor da frente ampla ao redor do PC chileno eventualmente constituindo um bloco de esquerda que remeta como legado histórico à unidade popular nós teremos surpresas no Chile nos próximos anos nós vamos ter no Chile uma esquerda protagonista mais uma vez essa é a minha esperança essa é a minha análise de que vai emergir um polo de esquerda no Chile com um programa de ruptura com o neoliberalismo em condições de acender o governo do Estado e retomar o fio da história interrompido em 1973 Paulo Simoni o choque foi positivo o choque despertar oba então já fico mais tranquilo Paulo Amenicone acho que o que a minha xará quer dizer foi a queda mais difícil é cair em si normalmente perfeito tá bom então fico mais tranquilo de estar ajudando a cumprir aqui o objetivo que se propõe esse debate pessoal não tem mais perguntas eu vou aqui para o encerramento uns poucos minutos antes do meio dia meu objetivo com a aula de hoje foi estabelecer certos paralelos estabelecer cuidadosamente certos paralelos históricos e teóricos para nos ajudar a compreender tanto a experiência chilena quanto seus ensinamentos para o presente a história tem importância não pelo que ela foi mas pela luz que ela joga sobre o presente a história joga luz sobre o presente nós temos que interpretar os processos históricos para depreender para aprender com esses processos e termos ferramentas para analisar o presente e projetar o futuro essa é a dinâmica que se estabelece então esse paralelo essa tria de Gramsci além de Chaves tem esse fundamento compreender a experiência chilena para extrair lições para o presente para extrair lições sobre os processos históricos em curso foi esse o objetivo da aula de hoje de como o processo vivido pelo Chile glorioso e heróico nós devemos render nossas homenagens dos que caíram em defesa do governo da Unidade Popular a começar pelo próprio presidente Salvador Allende que foi um herói um herói do povo chileno um herói da América Latina o processo da UPE um processo riquíssimo de grande valor político original combativo mas que também teve suas deficiências em particular porque foi incapaz de preparar o povo chileno e a classe trabalhadora para o embate inevitável entre revolução e contra revolução e mesmo nos seus erros do processo chileno é iluminista porque permitiu que outros processos como o da Venezuela nele se inspirasse para retificar os problemas então cometidos e poder se preparar em melhores condições é emblemático o processo chileno repito nos seus acertos e nos seus erros sempre haverá o que aprender no processo chileno sobre o que aconteceu naquela época e sobre as lições necessárias para a luta de classes do presente para os processos de luta contra o imperialismo no presente para os processos de construção de alternativas de esquerda de alternativas da classe trabalhadora no presente por isso nós da ELAP organizamos esse curso sobre 50 anos da unidade popular por isso nós quisemos debater nessas oito aulas vários aspectos dessa experiência pela importância que ela tem na referência teórica e política da esquerda latino-americana eu espero que tenha sido um curso de utilidade e interesse para vocês como todo curso de alta intensidade todo curso curto ele é um curso para desbravar caminhos ele é um caminho ele é um curso para apontar rumos àqueles que queiram se aprofundar nesse 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 sistema espero que esse curso tenha funcionado para esse propósito de incentivar o interesse de vocês sobre esse tema de jogar dúvidas mais do que certezas para intensificar o debate que o legado da unidade popular nos deixa quero agradecer a presença de todos e todas quero cumprimentar a paciência de vocês se falhas ocorreram e certamente ocorreram no curso em particular nas minhas aulas quero pedir a vocês paciência e compreensão nós estamos envolvidos em muitas tarefas e várias das questões que por vezes são colocadas tão além dos nossos conhecimentos em particular dos meus conhecimentos mas de toda maneira espero que o balanço geral que vocês possam fazer seja positivo compreendendo sempre o papel relevante que a experiência da unidade popular sobre a direção de Salvador além de teve na história da esquerda brasileira e mundial muito obrigado a todos e a todas até um próximo curso que certamente não irá demorar e aí a próxima A CIDADE NO BRASIL